Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, imprensa, assessores, servidores. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Conforme acordado desde o ano passado, como é o mês das mulheres, todas as sessões do mês serão presididas. Tudo bem? Nosso co-irmão, deputado Douglas Ruas, secretário de Estado, seja bem-vindo. Nosso mês de março será presidido por nossas mulheres guerreiras da casa. Estou esperando a primeira sorteada, Renata Souza, descer. Enquanto isso, vou conduzir na pauta. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei complementar número 24 de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei complementar número 200, de 2 de março de 2022, e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, de legislação constitucional complementar e códigos favorável, de economia, indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ, de minas e energia favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ, relatores, deputados Rodrigo Amorim, Luiz Paulo, Célio Jordão, Rodrigo Amorim e Anderson Moraes. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, legislação constitucional complementar e códigos, economia, indústria e comércio, minas e energia, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle as emendas de plenário. Para emitir e pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Nossa presidenta acaba de chegar, por favor, assuma os trabalhos. Luiz Paulo, Luiz Paulo está ali, por favor. Não, é o Serginho, o Serginho. Sim, senhor, eu quero saber, eu não conheço nenhum parecer. Eu vou pedir para o senhor ler. Não, primeiro eu pedi para o senhor ler. Se ele tivesse uma senhora presidente, parecer é favorável a emenda de número 4, favorável com sub-emenda a emenda número 7, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas de números 1 e 20, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas de números 5 e 11, pela prejudicabilidade das de número 24, pela rejeição da emenda número 6 e número 26, pela emenda número 1 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Senhor presidente, da CCJ, senhora presidente, nós não conhecemos o substitutivo. Eu tenho direito a pedir verificação de quórum na CCJ. Então, como ele deu favorável às emendas 4, 7, 1 aglutinada com 20, 5 e 11, mas eu não consigo saber o que está lá escrito, eu gostaria de pedir que a vossa excelência lesse o substitutivo. senhores deputados, boa tarde, assumindo aqui a presidência dos trabalhos do dia de hoje, já que nosso presidente, Rodrigo Bacelá, solicitou que as deputadas desta casa pudessem presidir a sessão ordinária no mês de março, mês em que comemoramos, mas que discutimos os desafios ainda hoje para os direitos concretos das mulheres na nossa sociedade. Então, assumir esse lugar aqui é não só algo que possa ser figurativo, mas que a gente possa discutir na pauta desta casa os temas relacionados à defesa da dignidade das nossas mulheres. Então, a minha sugestão para os deputados que questionaram aí o parecer dado pela CCJ e o não conhecimento sobre a matéria sobre qual chegaram as emendas, sugiro suspender por dois minutos, três minutos. Não, senhora presidente, não há necessidade de suspensão, porque como esse é o meu desejo, é o desejo de todos. A gente tem que decidir como a gente vai votar, então só estamos pedindo para ele ler o substitutivo. Vou ler aqui, senhora presidente. Pois não, obrigada, deputado. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 24 de 2024, emenda. Altera a lei complementar número 202 de março de 2022 e da outras providências. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 2º da lei complementar número 202 de março de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. Artigo 4º. O inciso 1º do artigo 4º do artigo 4º do artigo 4º da lei complementar 202 de março de 2022, que passa a vigorar com as seguintes redações. artigo 4º do artigo 4º do artigo 4º de março de 2022 e da lei complementar número 202 de março de 2022, Fica criado o Conselho de Gestores do Fundo Soberano, CGFS, com competência para 1º aprovar a política de aplicação dos recursos do fundo. 2º definir as diretrizes gerais para a utilização dos recursos do fundo norteados pelos princípios da prudência, excelência, transparência, responsabilidade socioambiental e integridade das melhores práticas do mercado. 3. Aprovar os parâmetros para alocação dos recursos junto aos agentes operadores visando a maximização dos rendimentos e minimização do nível de risco 4. Autorizar os resgates dos recursos do fundo 5. Aprovar a proposta orçamentária para o fundo 6. Aprovar os relatórios de administração, desempenho e as demonstrações contábeis do fundo 7. Elaborar e aprovar seu regimento interno por maioria absoluta 8. Aprovar os percentuais de que trata o artigo 1º, parágrafo 2º desta lei complementar e a cada exercício financeiro 9. Aprovar as diretrizes de governança e transparência do fundo 10. Acompanhar a execução da política de investimentos junto aos agentes operadores 11. Deliberar sobre outras matérias de interesse do fundo 10. Parágrafo 1º O conselho de que trata o CAPT será composto por 1. Secretário de Estado da Casa Civil como presidente 2. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão como vice-presidente 3. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico 4. Secretário de Estado de Fazenda 5. Secretário de Estado de Energia e Economia do Mar 6. Representantes da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 7. Um deputado estadual e um assessor técnico ambos indicados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Artigo 3º O parágrafo 1º do artigo 5º da lei complementar nº 202 de março de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação Parágrafo 1º O coro de reunião do Conselho Gestor do Fundo Soberano é de maioria absoluta e o coro de aprovação é de maioria simples exceto para aprovação de seu regimento interno que dependerá da maioria absoluta dos membros do Conselho Artigo 4º Fica revogado o artigo 7º da lei complementar nº 202 de março de 2022 Artigo 5º O artigo 9º da lei complementar nº 202 de março de 2022 passa a vigorar acrescidos os incisos 1 ao 3º com a seguinte redação Artigo 9º Caput A Secretaria Executiva do Conselho Gestor será exercida através de livre indicação do chefe do Poder Executivo dentre os membros mencionados no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei complementar com as seguintes atribuições dentre outras Inciso 1 Assessorar o Conselho Gestor nos assuntos relacionados à gestão e operação do fundo 2 Elaborar e apresentar proposta orçamentária do fundo a ser submetido à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro junto ao projeto de lei orçamentária anual 3 Analisar previamente a documentação que acompanha as propostas para a posterior manifestação do Conselho Gestor 4 Organizar a pauta de reuniões do Conselho, elaborar e arquivar suas atas e viabilizar os meios materiais para que elas ocorram 5 Atuar como instância executiva, a fim de garantir o alinhamento de estratégias de execução e diretrizes do Conselho Artigo 6º O artigo 10 da lei complementar nº 202 de março de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação Quer que eu vá mais devagar, deputado? Deputado Luiz Paulo O artigo 10 da lei complementar nº 202 de março de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 10º Caberá ainda à unidade gestora indicada nos termos do artigo 9 desta lei as seguintes atribuições 1. Elaborar a política anual de aplicação dos recursos do fundo 2. Gerir a contabilidade e tesouraria do fundo 3. Representar o fundo perante as instituições financeiras 4. Apresentar o demonstrativo contábil da movimentação financeira do fundo aos órgãos de controle interno e externo 5. Representar o fundo perante os órgãos de controle interno e externo 6. Realizar operações, praticar os atos e exercer os direitos inerentes aos ativos integrantes do fundo observados os positivos legais, estatutários e determinações do Conselho 7. Elaborar os relatórios de administração e desempenho e as demonstrações contábeis do fundo 8. Elaborar parecer técnico demonstrando a pertinência de resgaste junto ao fundo 9. Elaborar propostas relativas à governança e à transparência do fundo bem como dos demais relatórios e instrumentos de controle social relativas a aplicações financeiras e inversões financeiras realizadas pelo fundo 10. Gerenciar e executar as políticas de governança e transparência aprovadas no Conselho 11. Executar a polícia de investimentos aprovada pelo Conselho junto aos agentes operadores 12. Acompanhar o nível geral de exposição a riscos do fundo bem como a adequação das suas políticas de mitigação e, caso necessário, sugerir ajustas na composição das carteiras efetivas 13. Solicitar aos agentes operadores as informações necessárias sobre as aplicações dos investimentos para atendimento aos relatórios de administração de desempenho e demonstrações contábeis e políticas de governança e transparência aprovadas pelo Conselho 14. Propor ao Conselho as diretrizes de alocação e risco dos investimentos realizados com o recurso do fundo bem como o portfólio referencial de rentabilidade e parecer técnica após informações enviadas pelos agentes operadores 15. Monitorar a evolução econômica do país e os resultados dos investimentos do fundo documentando os principais fatores determinantes de rentabilidade observada e os desvios dos cenários previstos em relação ao corrido e da rentabilidade Artigo 7. Inclua-se o inciso 8º ao parágrafo 1º do artigo 11 da lei complementar 202 de março com a seguinte redação Artigo 11, parágrafo 1º O comitê de que trata esse artigo será composto por Inciso 8º Reitores das universidades estaduais Artigo 8º Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação Muito obrigada pela leitura, deputado Senhora Presidente Pois não, deputado Luiz Paulo Nós estamos ainda votando na CCJ Eu vou pedir um esclarecimento ao doutor Serginho Eu entendi na sua leitura No primeiro momento eu verifiquei que o substitutivo tinha cortado todas as representações da sociedade Num segundo momento, na sua última leitura O senhor citou as universidades Isso, traz os reitores das universidades Mas estariam aí excluídos os representantes das entidades empresariais da indústria, comércio e tecnologia de informação E esse indicador, ele nasceu fruto de uma audiência pública Que eu fui um dos co-presidentes Isso faz parte do processo original Eu peço a reflexão de vossa excelência Se poderia considerar também esse quesito Porque aí a gente constrói Um acordo sem muitas polêmicas Porque, volto a dizer Esta proposta é uma proposta de modificação Da lei original Que foi objeto de audiência pública Essa não foi E que foi sancionada Também pelo governador Cláudio Castro Eu entendo Que a grande melhoria dessa lei Deputado doutor Serginho É o artigo primeiro Porque está possibilitando que o fundo soberano Tenha acesso a recursos extraordinários Do royalties e da participação especial O resto já constava da lei É uma mera adaptação E eu não vejo por que Tirar o representante das entidades empresariais Da indústria, comércio e tecnologia de informação Então faço esse apelo à vossa excelência Antes da finalização da votação na CCJ Deputado de Paulo Na verdade, a assessoria acaba de me comunicar Que não foi retirada a sociedade civil do conselho Continua na lei Não, senhor Sim, senhora Eu tenho uma questão de ordem Hoje não Deputada Marta Rocha Permito Presidente, obrigada Está discutindo o parecer da CCJ Exatamente Só para eu formar o meu convencimento Deputado doutor Serginho O primeiro Eu continuo com esse questionamento Da ausência, por exemplo Da Firjan E se a gente está num estado Que tem um planejamento estratégico Que quer fomentar o desenvolvimento industrial E eu não entendo por que retirar a Firjan desse conselho Esse é o primeiro ponto Na verdade, a sociedade civil vem bem representada hoje Mais do que antes Com a destinação de um deputado parlamentar Eleito pelo povo Esse é o segundo questionamento que eu quero fazer Então, assim, é um ponto que tem a maior representatividade possível da sociedade civil Eu não discuto isso, mas eu também não vejo Empecilho na permanência De um representante da Firjan O segundo questionamento que eu posso ter entendido errado Deputado Serginho, por favor, você pode Na lei anterior Na lei anterior Havia menção expressa Que a atividade desenvolvida pelo conselho Não seria remunerada E agora Esse artigo Foi revogado Eu não entendo por que Que esse artigo foi revogado Porque eu acho que É pertinente Se a gente está criando um conselho Para tratar aí Exatamente De um fundo soberano Eu não entendi O por que de se retirar A determinação De que essa atividade Não é remunerada Então estou imaginando E posso estar imaginando errado E quero apresentar aqui Antecipadamente Minhas desculpas Mas estou imaginando Que a gente vai encontrar aqui Uma porta aberta Para remunerar As pessoas que fazem parte Desse conselho É só isso Deputada Marta Roja Vige no nosso ordenamento jurídico O princípio da legalidade estrita Em relação a administração pública De maneira que Qualquer ato Por exemplo Para remunerar Tem que ter lei expressa Nesse sentido O fato de revogar Não automaticamente Gerará A remuneração Dos conselheiros Eventualmente Para que isso possa acontecer Vossa excelência Há de convir Que se abre uma porta Para uma lei posterior Onde o governo tem Uma base Que é ampla Geral e restrita Então Eu posso subentender Que efetivamente O interesse do governo É remunerar Essas pessoas Só isso Na verdade Essa porta sempre estará aberta Na medida que O poder executivo Pode encaminhar uma mensagem A qualquer momento Para o projeto de lei A deputada Marta Rocha Deputado Luiz Paulo Dentro do que a gente tem Conversado inclusive Com o autor Do PL Esse é um texto Que nos parece razoável Para prosseguir Doutor Serginho A sua assessoria Está afirmando Que o senhor Acrescentou A inclusão Dos senhores reitores E que está mantida Está mantida A representação Das entidades Empresariais Como o senhor Não leu isso Se o senhor Garantir que está Está resolvido Da minha parte O problema Mas eu havia falado Anteriormente que estava Sim querido Mas como o senhor Não leu É porque se não Se no substitutivo Eu não estou alterando Aquilo que já constava É porque continua Essa é lógica Essa é lógica Não, não é lógico Bom, então Vossa Excelência está Ouvindo Da relatoria Que está mantido Que o Vossa Excelência Pronunciou Eles estão mantidos No parágrafo Primeiro do artigo 4 Que é o Conselho Gestor É no Conselho Gestor Não No artigo 11 O artigo 11 Não é o Conselho Gestor Não é o Conselho Gestor Não está no Conselho Gestor Também As universidades Estão representadas No Conselho Consultivo Pois é Mas no Conselho Gestor Foram tiradas As universidades Os representantes No projeto de lei De autoria Do deputado Fred Pacheco Foram retiradas Do Conselho Gestor E no meu parecer De relatoria No substitutivo Eu estou incluindo No Conselho Consultivo Então senhor presidente Senhor presidente Então eu solicito Senhora presidente Verificação De quórum Na CCJ Senhora presidente Antes do pedido De verificação De quórum A excelência deve convocar Os membros titulares Da CCJ Para dar e parecer Presidente Pois não Apenas uma ponderação Nós estamos aqui Debatendo Nosso líder Deputado Doutor Serginho Que está fazendo Aqui a leitura Do substitutivo E com relação As emendas Que foram Favoráveis A CCJ Favorável E outras Não Uma das emendas Que eu apresentei De plenário Diz respeito A composição Do conselho Do conselho Do conselho Gestor Onde prevê A presença De uma representatividade Da assembleia legislativa E no parecer final Colocou como membro Um deputado Um deputado O conselho Como diz o seu próprio nome Ele é um conselho Gestor Que lida com a destinação De verba Pública E entendo Eu Quando retirei Na minha proposta A representação Da assembleia Legislativa É por entender Que a presença Da assembleia Na composição De um conselho Gestor Que delibera Com relação A destinação De verba Pública Macula A nossa função Primordial Que é A de fiscalização A destinação Do uso Do orçamento Público Então Queria pedir A reavaliação Dos membros Titulares Da CCJ No que diz respeito A emenda De plenário Que apresentei Na retirada Da representação De um membro Da assembleia Por entender Que a nossa presença E fica aí Registrado O que já aconteceu No governo federal No conselho Da Petrobras Quando a ex-presidente Dilma Fazia parte Do conselho E foi Responsabilizada Por fazer parte Desse conselho E deliberar Com relação A destinação Que resultou Na compra Daquela sucata Da passadina Que foi dinheiro Público Também investido E jogado fora Pelo PT Então nós Nós aqui Na assembleia Legislativa Não podemos Doutor Serginho Incorrer no mesmo erro Que a nossa Que a nossa função Primordial Que é de fiscalizar Seja ela Preservada E portanto Eu solicito A reavaliação Na questão Da emenda Que apresentei Na retirada Da composição Do conselho Gestor De uma representação Da assembleia Legislativa Em especial Deputada Vossa excelência Quer que retire Deputada Célia Deputada Célia Deputada Célia Querida Querida deputada O pedido Da senhora É no sentido De retirar Um representante Da LERJ Na verdade É a questão De mérito Do projeto A gente vai manter O parecer O usando Divergir Da minha Queridíssima colega Tá mantido o parecer Então tá mantido o parecer E conforme Solicitado Pelo presidente Da comissão De constituição E justiça Antes da verificação De coro Solicitada pelo Deputado Luiz Paulo Lerei aqui Os demais Membros Da comissão De constituição E justiça Deputado Fred Pacheco Como voto Acompanho o relator Deputado Felipinho Raves Acompanho o relator Deputado Guilherme Delaroli Deputada Verônica Lima Deputado Vinícius Cosolino Senhora presidente Acompanho o relator Deputado Rosenberg Reis Deputado Carlinhos BNH Acompanho o relator Deputado Luiz Paulo Senhora presidente Voto divergente Voto divergente Derrotado por 6 a 1 E 5 a 2 Por que? Ela não votou a Verônica? Mas senhora presidente Eu incluo no conselho gestor Os senhores reitores E as representantes Da indústria do comércio E dos serviços de tecnologia Conforme proposto É o voto Bom 5 a 1 Deputado Carlos Bink Senhora presidente Eu acompanho o voto divergente Em relação a inclusão Da firma Onde é que nós chegamos? A esquerda que está querendo incluir O empresariado Que foi retirado Pelo setor conservador Eu nunca vi isso Deputada Marta Rocha Deputada Élica Aonde nós chegamos? É a esquerda que defende A inclusão Da firma Agora eu também quero votar Junto com a observação Da deputada Célia Jordão O destaque de Retirar a Assembleia Não cabe Nessa altura Os deputados Aprovam a lei Votam o orçamento Mas não podem estar nesse conselho É visivelmente Conflito de interesse E eu acho completamente equivocado E abre um flanco da Assembleia Você querer votar a lei Votar o orçamento E ainda por cima Está no conselho É só trazer pepino E desgaste Para o colo da Assembleia Então eu voto Com o deputado Luiz Paulo E com a emenda Da brava deputada Célia Jordão Bom, resultado da votação 5 a 2 com o relator Presidente, só para fazer o registro Pois não, deputado Que é a primeira vez que uma mulher Grávida, belíssima Assume a condução dos trabalhos Dessa casa Então parabenizar a vossa excelência E pedir aqui ajuda O nosso Fred Pacheco Nosso grande irmão aqui Em virtude De toda O bom sentimento Que vossa excelência Inspira a essa casa Nesse momento Vamos aprovar esse Grande projeto Do meu amigo Fred É isso Primeira vez na história Da Assembleia Legislativa Que tem uma mulher Gestante Presidindo a sessão Ordinária Na Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Minha barriguinha Gente Só um pouquinho Bom Para emitir Parecer Comissão de Legislação Constitucional Complementar E códigos Presidente Deputado Marcelo Dino Acompanhe a CCJ Senhora Presidente Deputado Júlio Rocha Não, não precisa Tá Comissão de Economia Indústria e Comércio Deputado Anderson Moraes Presidente Acompanhe o parecer Da CCJ Comissão de Minas E Energia Deputado Tiago Rangel Deputado André Correia Deputado Brazão Presidente Acompanhe a CCJ Presidente Renata Souza Obrigado Muito obrigada Pela Comissão De Orçamento Finanças Fiscalização Financeira E Controle Deputado André Correia Deputado Carlos Macedo Acompanhe a CCJ Presidente Com os pareceres Emitidos Em votação Substitutivo Os senhores Que apovam Permaneçam Permaneçam como estão Aprovado Salvo os destaques E os votos Contrários Salvo os destaques E os votos Contrários E os votos Contrários Do deputado Luiz Paulo Deputada Marta Rocha Deputada Élica Tarquimoto Deputado Jari Deputado Carlos Mink E bancada Do PSOL A sobre a mesa A sobre a mesa Requerimento Para aprovação Na emenda Aditiva Número 9 Deputado Luiz Paulo Deseja fazer Defesa Sem dúvida Nenhuma Senhora Presidente O senhor Dispõe De 10 minutos Regimentais Senhora Presidente Pela ordem Rodrigo Amorim Pela ordem Presidente Rodrigo Amorim Pois não Deputado Luiz Paulo É que está Pela ordem Deputado Amorim Pedindo Pois não Deputado Amorim Presidente Eu sei que Vossa Excelência Boa tarde Eu sei que Vossa Excelência Já proclamou O resultado Mas eu gostaria Que ficasse consignado O sistema Fora do ar Não pude participar Da votação Da CCJ Como membro titular Por conta do sistema Que está fora do ar Embora esteja com presença Esteja online E não consegui Me manifestar Presidente Só para consignar Peço a mesa Que compute O voto Do deputado Rodrigo Amorim E também Que a A nosso Comitê técnico Possa Viabilizar Que os deputados Online Votem Obrigada Deputado Amorim Obrigado Obrigado Presidente Obrigado Senhora Presidente Eu até Estranhei Que o meu Presidente da Comissão de Constituição Justiça Deputado Deputado Rodrigo Amorim Um projeto Primeiro da Pauta Projeto de Extrema Importância De o qual O deputado Fred Pacheco Também Dívida Um representante Da CCJ Foi iluminado Aqui Pelo Espírito Santo Para apresentar Esse projeto É que ele não me ouviu Mas eu estou falando Para ele escutar Mas foi iluminado Pelo Espírito Santo Que Nesse caso Específico Aqui Se chama Poder Executivo Mas Deputado Fred Pacheco O bom Desse projeto É o artigo Primeiro Se esse projeto Tivesse Só o artigo Primeiro Seria aprovado Por unanimidade Porque o Artigo Primeiro Diz que Recursos Extraordinários De Roed Participação Especiais Que Sejam De Decisões Judiciais Que Sejam De Acordos Que Sejam Através De Convênios Não Importa Irão Para o Fundo Soberano Porque A Perspectiva Futura Do Fundo Soberano Que Tem 3 Bilhões De Reais Em Caixa É Ter Recurso Zero Por Por exemplo Em 2013 O que é O recurso Do Fundo Soberano O Governo No Orçamento Faz A Estimativa De Roed PE Quando Acaba O Ano Você Confronta Se Arrecadou A Maior Se Arrecadou A Mais Você Pega 30% Do Crescimento E Vai Para o Fundo Soberano O que Aconteceu Em 2023 Entre A Previsão E O Arrecadado Do Reut PE Foi Negativo Então Quanto Irá Para o Fundo Soberano Zero 30% De Zero É Zero Então O Artigo Primeiro É Um Artigo Bom Positivo Ora Mas A Posterior Começa A Mexer No Conselho Do Fundo E Aí Vem As Divergências Porque Como Eu Falei Ali Em Plenário Este Projeto De Lei Por Isso Que Ele Inspirado Deputado Filipinho Rávid Ele Inspirado Pelo Espírito Santo Ele Deu Entrada No Parlamento A Semana Passada Eu Assinei A Urgência Aqui Em Plenário Como Assino Todas Ele Foi Protocolado A Semana Passada Entrou Na Pauta Extraordinariamente Na Quinta Feira Passada E Na Terça Feira As Emendas Estão Vindo Em Plenário O Fundo Soberano Original Tramitou Lentamente Teve Uma Imensa Audiência Pública Com a Presença Do Poder Executivo Que Discutiu Intensamente Como É Que Iria Ser Composto O Conselho E Entrou As Universidades E Entrou A Sociedade Civil Organizada Nos Sindicatos Da Indústria Do Comércio E Da Prestação De Serviços De Tecnologia Porque Um Dos Enfoques Do Fundo Soberano É Ciência E Tecnologia Bom Então Projeto Que Modifica Essas Questões Não Foi Objeto De Audiência Pública O Substitutivo Foi Lido Aqui Em Plenário Assim Mesmo Porque Eu Pedi Porque Senão Nem Lido O Seria Porque Essa Pressa Tão Grande Porque Esse Assodamento Tão Grande No Meu Entendimento Totalmente Desnecessário Razão Pela Qual A Emenda Aditiva Número Nove Deputado Serafim Que Eu Faço E Destaco É Para Introduzir No Parágrafo Primeiro Do Artigo Quatro Do Artigo Quarto Que Cria O Conselho Gestor Os Representantes Das Entidades Empresariais Da Indústria Comércio E Tecnologia De Informação Em Respeito Ao Projeto Original Em Respeito A Audiência Pública Projeto Original Que Foi Sancionado Pelo Governador Cláudio Castro Por Porque Da Noite Pro Dia Se Torna Indesejável No Conselho As Universidades E o Representante E os Representantes Da Burguesia E Aí Deputado Carlos Ninho Burguesia Na Assepção Filosófica Porque A Burguesia É Aqueles Que Detêm O Meio De Produção Não É Um Rótulo Vão E É A Indústria O Comércio E Etc Os Detendores Dos Meios De Produção Será E O Senhor Abordou Isso Muito Bem Que A Nossa Direita Consolidada Rachou Fez Um Cisma Com A Burguesia Organizada Não Me Parece Então Não Dá Nem Para Entender Por Que Esse Processo Discriminatório Então Estou Destacando A Emenda Nove Estou Pedindo Voto Para O Destaque E Ao Mesmo Tempo Senhora Presidente Estou Pedindo Votação Nominal Para O Meu Destaque Muito Obrigado Em Votação O Requerimento De Destaque A Emenda Aditiva Número Nove Aqueles Que Aprovam Rejeitado Verificação Verificação Solicitada Pelo Deputado Luiz Paulo Senhora Presidente Pois Não O Destaque Da Aditiva Número Nove É Para Incluir Os Representantes Das Entidades Empresariais Da Indústria Comércio Tecnologia De Informação No Conselho Gestor Do Fundo Soberano Estou Pedindo Voto Sim Sim Aprovo O Destaque Não Rejeito O Destaque Para Encaminhar A Votação Senhora Presidente Primeiro Deputada Marta Rocha Deputada Marta Rocha Presidente Quando Do Debate Desse Projeto De Lei Que Ocorreu Na Semana Passada Eu Tive A Oportunidade De Apresentar Todos Os Argumentos Dos Equívocos Que Foram Apresentados Com Alteração Do Projeto Original E Naquele Momento Eu Afirmei Que Apresentei Uma Emenda Também Que Trata Exatamente Das Mesmas Questões Trazidas Aqui Pelo Deputado Luiz Paulo Quando Do Apresentação Do Destaque Eu Me Senti Contemplada Pelos Argumentos Apresentados Aqui Pelo Deputado Luiz Paulo Mas Encerrando Aqui O PDT Encaminha Pelo Voto Sim Acolhendo Destaque Do Deputado Luiz Paulo Porque Entende Que Num Estado Em que Se Tem Discutido De Forma Recorrente A Questão De Um Planejamento Estratégico De Um Plano Estratégico Desenvolvimento Econômico Social Em que A gente Quer Alavancar A indústria Do Estado Do Rio de Janeiro Não é Possível Não ter Nesse Conselho Gestor A presença Aí Das Organizações Já Indicadas Na Fala Do Deputado Gus Paulo Dentre Elas Da Firjan Que É a Federação Das Indústrias Do Estado Do Rio de Janeiro Muito Obrigada Senhora Presidente Pois Não Só para Alertar Que O sistema Não está Funcionando Nós Estamos Tentando Votar Por Favor A Técnica Já Está Resolvendo Isso Deputado Doutor Serginho Para Encaminhamento De Voto Só para Caminhar O Voto Não Ao Destaque Para Manutenção Do Substitutivo Da CCJ Deputado Carlos Miki Para Encaminhamento Do Voto Presidenta Renata Souza Primeiro Quero Manifestar A minha Alegria De Ver Vossa Excelência Com A sua História Com A sua Tradição E Agora Ainda Por Cima Portadora De Nova Vida Presidindo Com Tanto Equilíbrio Ecológico Esse Complexo E Diversificado Plenário Dito Isso Encaminho Pela Bancada Do PSB Eu E Meu Companheiro Ecosocialista Jari Que está Aqui Do Meu Lado E Nós Encaminhamos O Voto Sim Ao Destaque E Por Que Encaminhamos Rapidamente O Voto Sim Porque Não Tem Cabimento Retirar Universidades E O Setor Produtivo E Colocar Um Deputado A Frente Disso O Que Que A Sociedade Pensa Um Cidadão Comum Da Sociedade Vai Dizer Por Que Que Se Retira As Universidades Do Conselho Deliberativo É Disso Que A A A O Consultivo Que O Consultivo É Consultado Mas Não Decide Por Que Que Se Retira Do Deliberativo A Indústria O Comércio E A Universidade E Coloca Um Deputado Que Já Votou A Lei Já Votou Orçamento E Agora Vai Sentar Lá Para É Um Escárnio Portanto O Voto Da Bancada Do PSB É Sim Ao Destaque Do Bravíssimo Decano Luiz Paulo Deputado Flávio Serafini Para Encaminhamento De voto Para Encaminhar Pela Bancada Do PSOL O PSOL Vota Favorável A Emenda A Gente Não Vê Sentido Em Reduzir A Transparência O Controle Social E A Participação No Conselho Gestor Do Fundo Soberano O Fundo Soberano Deve Deveria Apontar Caminhos Estratégicos De Desenvolvimento Para o Rio de Janeiro A Participação Das Universidades A Participação Dos Diferentes Setores Da Sociedade Civil Só Colabora Para Que Ele Com Transparência Cumpra Esse Papel Então A Bancada Do PSOL Vai Votar Favorável Ao Destaque Deputado Luiz Paulo Muito Obrigada Deputado Flávio Serafini Deputada Élica Takimoto Pelo PT Presidenta Encaminhando Voto Favorável Ao Destaque Do Luiz Paulo Por Entender Que A Formação Do Conselho Gestor Desse Fundo Exige A Presença E Colaboração Crítica Dos Setores Produtivos Do Estado E A Capacidade Também Da Academia Em Prover A Formação De Saberes Coordinados Ao Encaminhando Voto Favorável Ao Destaque Do Deputado Luiz Paulo Bom Aos Deputados E Deputadas Uma Informação Estamos Tendo Um Problema Técnico Para O Quadro De Votações E Gostaria Que A Técnica Pudesse Nos Dizer Quanto Tempo A Mais Teremos Para Começar Já Vai Processar Os Dados Os Votos Então Por Favor Deputadas E Deputados Podem Assim Votar A Votação Está Aberta Vamos Votar Assim Por Favor Pessoal Estamos Em votação Nominal Encaminhamento De voto Não Está Bom Meu irmão Era Isso Deixa eu te Falar Pedro Vota Lá Vota Não Vota Lá Vota Não Antes Antes Pobel Senhora Presidente Presidente Por Por favor Consignar Voto Contrário Ao Destaque Deputado Fábio Silva Consignar Voto Contrário Do Deputado Fábio Silva Destaque Destaque Dá um jeito no MP, não tem ninguém para fazer o papel que a menina faz lá, não tem Então dá um jeitinho para não ter problema Eu tenho uma ordem, eu tenho uma ordem para não fazer Você é habilidoso, nessa aí você vai falar com ele Tá, vou até falar com ele aqui agora Ela é que toca a defesa do outro quadro, só assim, não tem outra pessoa para tocar Tá, 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 tá Presidente, eu não estou conseguindo votar ali no sistema, meu voto é não Computando o voto do Jair Bittencourt, voto não Lembrar os deputados e as deputadas que estamos em votação nominal Por favor, aqueles que estão online, que possam votar Encaminhar, presidente Para encaminhar, deputado Rosenberg Reis Futura mãe Renata, que honra, grande presidente É, caminhar o voto não, que o sistema não está funcionando Mas pede para computar meu voto ali no painel, por favor, presidente Por favor, computarem o voto não, o deputado Rosenberg Reis E o sistema já está funcionando, pelo menos foi a informação que eu tive aqui Vale a pena votar Iniciando a chamada nominal Primeira chamada nominal Deputado Alain Lopes Deputado André Correia Deputado Andrezinho Siciliano Deputado Atila Nunes Deputada Carla Machado Deputado Cláudio Caiado Deputada Dani Balbi Deputado Dionísio Lins Deputado Elton Cristo Deputado Fábio Silva Que falou aqui, voto não Por favor, computar o voto do deputado Fábio Silva Que deu o voto aqui online Deputado Filipinho Raves Deputado Júlio Rocha Deputado Léo Vieira Deputado Luiz Cláudio Ribeiro Deputado Márcio Canella Deputada Marta Rocha Que já Deputada Marta Rocha Já votou sim Deputado Munir Neto Deputado Otoni de Paula Pai Deputado Renato Miranda Deputado Samuel Malafaia Por favor, no microfone, deputado Não, presidente Muito obrigada Deputada Tia Ju Está licenciada Deputada Verônica Lima Deputado Iuri Deputado Iuri A bancada do pessoal também já votou sim A presidência irá proceder à segunda chamada Alain Lopes André Correia Andrezinho Siciliano Carla Machado Dani Balbi Dionísio Lins Elton Cristo Presidente Pois não Queria pedir Vossa Excelência Para corrigir meu voto Está computado Como sim E meu voto é não Por favor, corrigirem o voto Do deputado Jair Bittencourt Para voto não Deputado Júlio Rocha Luiz Cláudio Ribeiro Márcio Canella Deputado Munir Neto Deputado Ottoni de Paula Pai Deputado Samuel Malafaia Eu já votei, mas não está imprimindo ali Pois não Obrigada Desculpe pelo erro Porque aqui também não está aparecendo no painel Já está agora? Mas voto não, né, deputado? Muito obrigada Deputada Verônica Lima Bom A presidência Proclama o resultado final Votaram 53 senhoras e senhores deputados 38 não 16 sim Na verdade entrou mais um voto Então o voto total 54 deputadas e deputados votantes 38 não 16 sim E nenhuma abstenção Os destaques foram rejeitados Há sobre a mesa os seguintes requerimentos de destaque Presidente, pela ordem Pois não, deputado Presidente, queria só fazer um encaminhamento Já vim conversando essa semana com o presidente Rodrigo Bacelar E nós recebemos uma comissão dos concursados No último concurso do TJ E queremos aqui hoje, presidente De forma muito fraterna Solicitar a todos os deputados Solicitar a boa vontade constante Do presidente Rodrigo Bacelar De estabelecer o diálogo com as instituições E dessa maneira nós temos um concurso que foi realizado em 2021 Homologado em 2022 E que se encerra o prazo de dois anos agora no dia 31 de março E nesse sentido Esses concursados do Cadastro e Reserva Têm a perspectiva De por mais dois anos após a renovação do concurso Que vence no dia 31 de março desse ano A expectativa de poder Assumir um desses postos de trabalho dentro do Tribunal de Justiça Então nós conversamos com o presidente Rodrigo Bacelar Que já prontamente solicitou Uma reunião ao presidente do TJ, doutor Ricardo Que irá acontecer amanhã às 17 horas E dessa maneira A gente vem aqui encaminhar essa indicação legislativa E pedindo o apoio de todos os deputados Para que possamos fortalecer Esse pedido de prorrogação do concurso Para o mais dois anos Para que possamos dar oportunidade A esses trabalhadores aqui presentes Na galeria nessa sessão de hoje Então deixo aqui o pedido feito encaminhado à mesa Agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar E desejar sorte amanhã E que o presidente do TJ, doutor Ricardo Possa atender ao pedido dessa casa legislativa Parabéns vocês trabalhadores Vamos torcer e vamos trabalhar Para que amanhã essa reunião tenha o êxito necessário E o concurso seja prorrogado por mais dois anos Obrigado, presidente Muito obrigada, deputado Vitor Júnior Também desejar aí um bom diálogo com o presidente do TJ E também o presidente Rodrigo Bacelar Porque sem dúvida nenhuma Prorrogar o concurso do Tribunal de Justiça é fundamental Tem o apoio aqui de grande parte dessa casa Presidente, e só para registrar Os trabalhadores estão na galeria Mas a Lídia e a Flávia estão presentes aqui hoje Dentro da nossa sessão plenária Eu quero fazer uma saudação a essa comissão Que participou representando todos esses trabalhadores Muito obrigada, bem-vindos e bem-vindas à Casa do Povo Destaque para a emenda aditiva número 8 Deputado Luiz Paulo Deseja fazer a defesa? Ou posso fazer direto a votação? Não, quero fazer a defesa Pois não Aditiva número 8 E senhor, deputado Luiz Paulo Pergunta ao senhor se já pretende fazer a defesa da supressiva número 6 Só da 8 Pois não, o senhor dispõe de 10 minutos regimentais Senhora, senhoras deputadas Senhores deputados Senhora presidente, deputada Renato Destaquei a emenda aditiva número 8 Exatamente para ter a oportunidade de discuti-la Sabia eu, deputado Dr. Serginho Que ela seria rejeitada O que que diz a emenda aditiva número 8? Ela inclui um artigo No projeto de lei Do deputado Fred Pacheco Inspirado ele que foi Pelo Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo soprou no ouvido dele E eu Respeito A inspiração do Espírito Santo Mas Não é porque respeito Que eu posso Concordar Ele tem ligação direta Eu já pedi Eu já pedi que ele me coloque Nas orações Para me dar essa capacidade De ter essa ligação direta Com o Espírito Santo Mas aditiva número 8 Deputado Carlos Mink Diz o seguinte Os recursos Disponibilizados No fundo soberano Não poderão integrar Os recursos Vinculados De disponibilidade De caixa Consoante Demonstrativo Definido Pelos artigos 42 e 43 Da lei de responsabilidade Fiscal LRF O que eu quero dizer Com isso Quando o governo Fecha A sua prestação De contas Deputado Serafim Ele é obrigado Pela lei de responsabilidade Fiscal Artigos 42 e 43 Fazer o quadro De disponibilidade De caixa O Estado Está quebrado Mas sabe Quanto está De disponibilidade De caixa Do governo Em 31 de dezembro De 23 20 bilhões De reais 20 bilhões De reais Sendo 2 bilhões De reais De recursos Não vinculados E 18 bilhões De reais De recursos Vinculados Aos fundos Ora O governo Ia virar O ano Deficitário E tem 20 bilhões De recursos Disponibilizados Em caixa Qual é a mágica Chama-se a mágica Contabilidade Criativa O que que faz o governo Abre o ano Ele contingencia Os recursos Em alto valor 17 bi 15 bi E escolhe aonde Ele contingencia E contingencia Naqueles recursos Principalmente Derivado de Royal de participação Especial Contingencia O FECAM Criado pelo deputado Carlos Mink E o FISED Criado Mais recentemente No governo Pesão E também O fundo Soberano Que tem lá 3 bilhãozinhos Contingencia Ninguém pode Gastar Aí chega lá Em setembro Ele libera A metade Do que ele Contingenciou Aí o ordenador Despesa Não consegue Licitar Tempo E por via De consequência Não gasta E sobra onde? No recurso Do fundo 1 bilhão A cada ano Isso vai acumulando Então hoje Tem 18 bilhões No tesouro Do estado Vinculados Ele administra Mas não é Do tesouro E um desses recursos É o fundo Soberano Que tem lá 3 bilhões Paradinho Aí depois Vem aqui Faz discurso Diz assim Os recursos Dos vinculados São Um horror Destrói A gestão Pública Estão vivendo Dos recursos Vinculados Porque com a Contabilidade Criativa Não gastam E não Gastando Fica lá No tesouro Só que tem Que não pode Desviar Para outras Fontes Porque se desviar Para pagar Folha Mais tarde Podem receber Uma improbidade Administrativa Então o que eu desejo Com esse destaque É que o fundo Soberano Seja aplicado E não fique Dormindo Como dorme Até hoje Desde a sua Crização No caixa do tesouro Que ele possa ser Regulamentado E se transforme Em investimento Porque o que o estado Precisa É investimento O estado Já tem No seu pescoço O garrote Viu Do pagamento Da dívida Com juros Exorbitantes Não pode Também Os investimentos Acontecerem Porque Ficam Contingenciados Os recursos Dos seus Mais diversos Fundos Principalmente O fundo Soberano FECAM E FISED E FECAM E FISED Por dispositivo Constitucional Que foi Reapresentado Na emenda Constitucional Da reforma Tributária 30% Do FECAM E do ROT Já na fonte É retirado Dele Por dispositivo Constitucional Que foi renovado Da Constituição Federal Então eu estou Querendo Chamar Atenção Porque Poucos Ficam Ligados Nesse Item Chamado Disponibilidade De Caixa Então a disponibilidade De Caixa É um Engodo Para dizer Assim As contas Públicas Estão Bem Se estão Bem Por que Que não Paga Segunda E terceira Parcela Da reposição Do executivo Pagava Sabe por que Que não Paga Porque Não pode Usar Esse recurso Para isso Porque é Recurso A grande Maioria De ROT Participação Especial E o Fundo Soberano Deriva Também Do ROT Participação Especial Então a gente Precisa Fazer Essa Desmistificação Para que a gente Possa entender Como é que vão De mal A pior As nossas Contas Públicas Obrigado Senhora Presidente Em votação O destaque É a emenda Aditiva Número 8 Os senhores Que aprovam Rejeitado Destaque Senhora Presidente Pois não Eu já pedi Verificação Eu já fui Derrotado Esmagadoramente Mas é justo Que Vossa Excelência Assinale Que eu estou Votando sim A favor Do destaque Justíssimo Senhor Deputado Luiz Paulo Vota sim A favor Do destaque Deputada Marta Rocha Também Vota sim Deputado Jair Deputado Jari Vota sim Deputado Carlos Mink Bancada Do PT Vota sim Do destaque Em votação O destaque É a emenda Supressiva Número 6 Deputado Luiz Paulo Os senhores Que aprovam Rejeitada A emenda Supressiva Número 6 A sobre a mesa Requerimento De destaque A emenda Supressiva Número 18 Da bancada Do pessoal Para encaminhar Deputado Flávio Serafini Senhora presidenta Primeiro lugar Parabéns Por quebrar Mais essa barreira E ser a primeira Mulher gestante A presidir Os trabalhos Aqui na Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Em segundo lugar Quero me dirigir Rapidamente Aos concursados Do Tribunal de Justiça Do Estado Do Rio de Janeiro Que estão aqui Declarar mais uma vez O nosso apoio Agradecer Ao presidente Da casa Que atendeu A demanda Dessas pessoas Que tem vindo aqui E do conjunto De deputados Que abraçou Essa luta Desde que a gente Aprovou o regime De recuperação fiscal A gente incluiu Uma emenda Para que Os concursos públicos Tivessem Prorrogação Enquanto Há restrição De convocação Depois Essa casa Já aprovou Leis específicas Sobre esse assunto E é uma defesa Que a gente tem feito Ainda mais Se tratando De um concurso Que não teve Um grande número De convocados Então é justo É importante Para o Estado Do Rio de Janeiro É importante Para a nossa justiça Que haja Convocação Dos concursados Para que ela Funcione bem Então amanhã Vamos aí Ao presidente do TJ Lutar por essa causa justa Parabéns Mas senhora presidenta Deputados Deputadas Eu venho à tribuna Na verdade Para apresentar Um destaque em bloco De quatro emendas E aí eu quero Rapidamente resgatar O que é o fundo soberano E quais são as propostas De mudanças Que estão sendo votadas E o que é que os nossos Destaques enfrentam Em primeiro lugar O fundo soberano Foi criado Para garantir Ao Estado Do Rio de Janeiro Capacidade de investimento Para induzir O crescimento econômico Para planejar Esse crescimento Além da participação De setores do governo No conselho gestor Do fundo soberano Foi prevista A participação De representantes Da sociedade civil Além disso Para não comprometer O caixa do Estado O seu equilíbrio Nas contas Foi previsto Que o dinheiro Do fundo soberano Seria o que? Seriam Arrecadações Extraordinárias De royalties E participações Do petróleo Tanto aquilo Que o Estado Do Rio de Janeiro Arrecadasse A mais do que O previsto Quanto aquilo Que viesse De receitas Extraordinárias Um novo leilão Uma vitória Na justiça Um acordo Extrajudicial Que colocasse Novos recursos Só que se todo Esse dinheiro Fosse para o fundo Soberano A arrecadação Dos royalties Para as outras Finalidades Especialmente Para o Rio Previdência Não teriam Mais possibilidade De crescer Porque todas As arrecadações A mais Iriam Para o fundo Soberano Então o que A Assembleia Legislativa Discutiu Profundamente Naquele período Vamos definir 50% Dessas receitas Extraordinárias Por quê? Porque a gente Garante investimento Para o desenvolvimento Mas garante também O financiamento Do nossa Previdência Pública Que é O principal Problema Que o Estado Do Rio de Janeiro Tem no longo prazo Para garantir Os seus pagamentos E não porque Os servidores Não contribuíram Mas porque O dinheiro Da contribuição Dos servidores Foi desviada Para outras finalidades O que Que o projeto O deputado Fred Pacheco Faz Primeiro Ele tira A participação Na sociedade civil Do conselho gestor Ele fecha O conselho Do fundo Soberano Segundo Ele mete lá Mais um deputado O substitutivo Deputado Doutor Serginho Incorporou Mete lá Mais um deputado Ou seja Sai a sociedade civil E entra mais um representante Da sociedade política Um parlamentar Além disso O projeto Modifica O percentual De arrecadação De partes Das receitas extras Deixa de ser 50% Das receitas extras E passa a ser 100% De uma série Delas Delas Fazendo com que O Rio Previdência Que é na verdade O fundo Que garante O pagamento Dos aposentados E pensionistas Do estado Rio de Janeiro Deixe de ter Deixe de ter Deixe de ter As receitas Extraordinárias E nos aposentados E nos aposentados Depois Tem a sua Aposentadoria E tem o seu Novos leilões Dos acordos Extrajudiciais Vá para o fundo Soberano 50% Se mantenha Com a sua Destinação Constitucional Anterior Que é garantir O processo De capitalização Do Rio Previdência Que é garantir O pagamento Dos aposentados Do estado Do Rio de Janeiro Que é garantir O equilíbrio fiscal Do estado Do Rio de Janeiro Porque quando O Rio Previdência Entra em desequilíbrio As contas públicas Do estado Como um todo Entram em desequilíbrio Então a favor Das aposentadorias Dos servidores O nosso destaque É para manter A redação Original Do fundo Soberano E 50% Das receitas Extraordinárias Irem para o fundo Soberano E 50% Dessas receitas Permanecerem Na sua destinação Do Rio Previdência Em votação A aprovação Do destaque Da emenda Supressiva Número 18 Deputado Deputado Flávio Serafini Também fez Da defesa Das emendas 19, 29 e 30 Estou certa Deputado Então Em votação Sim Para aprovação E não Para rejeição Então tá Senhores que aprovam A permanência Como estão Rejeitado Em votação A emenda 19 Eu vou fazer o contrário Porque ele quer que eu faça Emenda por emenda Eu também queria fazer em bloco Mas o Marquinho está pedindo Para eu fazer Então vamos lá Em bloco A aprovação Das emendas Supressivas 18, 19, 29 e 30 Em votação Rejeitadas As emendas Apresentadas Com voto favorável Da bancada do PSOL Da deputada Marta Rocha Da bancada do PT Da bancada do PSB Só Só Projeto aprovado Forma final De redação Irá a autógrafo Para deixar Senhora Presidente Pois não Quando o Marquinho Tentar contrariar Vossa Excelência Lembre-se que Vossa Excelência Que manda É porque o Marquinho Como o deputado Eleito pelos deputados Eu deixo ele Tentar organizar Aqui também Pois não Deputado Fred Pacheco Presidente Renato Apenas Uma observação Agradecendo Todos os deputados Que votaram A favor do projeto Sabendo que Este é o intuito Principal Fazer com que O Rio de Janeiro Seja cada vez Mais pulsante Possa usar De maneira Inteligente Todos os recursos Oriundos Da sua arrecadação E sobretudo Também do Fundo Soberano Como foi citado Apenas Uma observação Nosso querido E meu amigo Deputado Flávio Serafini A nossa intenção De propor Inclusive Acolher Algumas ideias Durante As emendas Que foram apresentadas De incluir Um deputado Estadual Como um dos representantes Do fundo Do conselho gestor Era exatamente Fazer aquilo Que Divergindo Com todo Respeito Ao deputado Flávio Que ele disse Que nós tiramos A representatividade Da sociedade civil Quando retiramos As pessoas Que ali estavam E incluímos Um deputado Ora Se um deputado Estadual Eleito pelo povo Onde A sua maioria Tem voto soberano É um poder Constituído Se ele não é Em absoluto Representante Da sociedade civil Eu não sei mais Quem é Ora Então não é só Ter a representatividade Do deputado Não é só A classe política Que faz parte Eu não me sinto Assim Eu me sinto Em absoluto Um representante Do povo Onde Tenho a prerrogativa De ouvir Todas as demandas Da população De todas as áreas Da sociedade civil E ser ali Um representante Deste povo Nesse conselho gestor Você me concede Um brevíssima parte A presidenta A consentir Pois não Muito breve Não serei Longo Para não desagradar O deputado Doutor Serginho A quem eu tenho Muita estima E ele sabe disso Embora às vezes Finge que não No passado Deputado Ecoespiritual Fred Pacheco Nós incluímos Representação Da Assembleia Lá atrás O Excelência Nem andava de bicicleta ainda No FECAM No FECAM No Conselho do FECAM No Conselho do Fundo Da Mata Atlântica No CONEMA O Ministério Público Ah, incluímos também O Ministério Público O Ministério Público E outras entidades Representaram Dizendo o seguinte Que esse tipo De representação Não Deve incluir Judiciário Ministério Público E Parlamento Então já há Dentro do que defendeu A deputada Célia Jordão Que no fundo Queria votar com a gente Mas por uma questão Maior Acabou votando Contra a sua própria Determinação Que eu fui o maior Defensor aqui Então existe Esse entendimento De que nós sim Representamos o povo Vossa Excelência Está coberta de razão Nossos mandatos Têm legitimidade E representatividade Isso não significa Que nós devemos Estar em todas As representações Assim como O Ministério Público Judiciário E etc Então houve já Nesses outros Fundos e conselhos Que eu mencionei E que eles foram Posteriormente Retirados Por essa recomendação Era apenas Essa informação Que eu sei Que nada vai mudar Mas que eu sei Que Vossa Excelência Respeita as minhas Ponderações Sempre democráticas E até de vez em quando Pertinentes Muito pertinentes E só para concluir Deputado Muito obrigado Deputado Carlos Min que é isto Eu penso E continuo Reafirmando Que a legitimidade De um deputado estadual Ele perpassa Ele sobressai ainda Somente ao conceito Da fiscalização Um deputado estadual Ele não pode ser só Aquele que fiscaliza Ele tem que ser Aquele que contribui Que ajuda Colabora Opina E lembrando Que isto é um conselho Onde não tem Uma definição Autocrática Do deputado Ele é apenas Um voto Apenas uma pessoa Que pode colaborar Dentro do processo E aí neste sentido E somente Neste sentido Que ele se define Como sendo Na nossa opinião Como autor do projeto Juntamente também Com o poder executivo Como sendo O representante Mais legítimo Da população Para fazer Parte deste conselho Junto com os demais Que aqui fazem parte Que estão constantes na lei Muito obrigado Presidente Renato Anuncio Em regime de urgência Em discussão única Projeto de lei 3091 de 2024 De autoria Do poder executivo Mensagem número 04 de 2024 Que internaliza O convênio De ICMS Número 147 De 29 de setembro De 2023 E o convênio ICMS De número 161 De 1 de outubro De 2021 Que alteram O convênio De ICMS Número 38 De 30 de março De 2012 Cujo teor Concede Isenção Do ICMS Nas saídas De veículos Destinados A pessoas Com deficiência Física Visual Mental Severa Ou profunda Síndrome de Dow Autistas Pendendo de pareceres Das comissões De constituição Justiça De transporte Da pessoa Com deficiência De economia Indústria E comércio De tributação Controle Da arrecadação Estadual E de fiscalização Dos tributos Estaduais E da comissão Também de orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Para dar parecer Pela comissão De constituição E justiça Deputado Rodrigo Amorim Pela ordem Senhor presidente Pois não Deputado Senhor presidente Eu queria deixar Registrado aqui Que a gente realmente Tem que cada vez mais Lutar pela Nossa polícia militar Pela segurança Pública Do estado Do Rio de Janeiro Porque nesse instante Tem um homem Que fez 18 reféns Na rodoviária Novo Rio Invadiu Um ônibus Tem crianças Mulheres Idosos Como reféns E eu peço a Deus Que resolva Da melhor forma possível E que Tenhamos aqui Um entendimento Que precisamos Apoiar A nossa polícia militar Na ação Que ela tiver Que fazer Para salvar Essas pessoas Que estão Em risco De suas vidas Por causa De um bandido Muito obrigado Obrigada deputado Deputado Rodrigo Amarim Deputado Doutor Serginho Pela condicionalidade Senhora Presidente Senhora Presidente Pois não Acompanha o relator Já? Pela comissão De transporte Deputado Dionísio Nins Deputado Rosenberg Reis Deputado Doutor Deudalto Deputado Deputado Giovanni Ratino Deputado Márcio Canella Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Márcio Jorge está aqui Deputado Jorge Felipe Neto Vai votar Favorável Presidente Com a CCJ Pela comissão Pela comissão Da pessoa Com deficiência Deputado Fred Pacheco Eu voto Favorável Acompanhando a CCJ Presidente E fazendo aqui Apenas um agradecimento Ao nosso governador Cláudio Castro E a toda Sua equipe Dizendo que Esta tem sido Uma demanda Muito Muito importante Da comissão Da pessoa Com deficiência E hoje Nós temos Uma vitória De poder De fato Atualizar Uma questão Que estava Absolutamente Depreciada No estado Do Rio de Janeiro Então Pessoas com deficiência Vão ter acesso A compra Dos seus automóveis De maneira Mais rápida E com Um desconto Com a redução Do SMS De acordo Com outras regiões Do Brasil Então Este é um esforço Em conjunto Com toda a população Com o Legislativo Sobretudo Com o governo Do estado Então voto favorável Pela comissão De economia Indústria Comércio Deputado Anderson Moraes Senhora presidente Boa tarde Não só Voto favorável Acompanhando O parecer Da CCJ Como também Quero aqui Agradecer Ao governador Cláudio Castro Pela mensagem Na Assembleia Legislativa Há mais ou menos Um ano Através da comissão De economia Indústria Comércio Nós havíamos Identificado Essa dificuldade Que hoje Nós teríamos De atender Pessoas Que comprassem Veículos Acima de 70 mil reais E a gente sabe Que depois Que o governo Infelizmente Mudou A nível Federal Sabemos Que as coisas Vêm aumentando Muito de preço E infelizmente O que você comprava Em 2022 Com 70 mil reais Um veículo Zero quilômetro Hoje você não consegue Mais comprar Esse mesmo carro Então obrigado Ao governador Por atender Mais uma demanda Da comissão De economia Indústria Comércio Deixando assim Acessível Para que a população Possa Os deficientes Visuais Deficientes físicos Mental severa Ou profunda Síndrome de Down Ou autista Que eles tenham Acesso A esse benefício Fiscal Dado assim Pelo governo Estadual E facilitando Também A aquisição Dos veículos Para essas pessoas Parabéns aí Ao governador Cláudio Castro E voto Acompanhando O parecer Da CCJ Obrigado Presidente Pela comissão De tributação Controle Da arrecadação Estadual E de fiscalização Dos tributos Estaduais Deputado Tandiveira Senhora Presidente O voto É favorável Registrando A presença Na casa Hoje Do vereador Aurélio Barros De Búzios Que veio defender Essa questão O aumento Do valor Para a isenção De CMS Na aquisição De veículos Para até 120 mil reais Voto favorável Pela comissão De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Deputado André Correia Deputado Carlos Macedo Deputado Doutor Carlos Macedo Está presente Vai votar Favorável Acompanhando O parecer Da CCJ Com os pareceres Emitidos Em discussão Para discutir Senhora Presidente Para discutir Deputado Luiz Paulo Em seguida Deputado Fred Em seguida E depois Deputada Élica Taquimoto O senhor dispõe De dez minutos Regimentais Deputado Luiz Paulo Senhora Presidente Pedir Para discutir A matéria Para que ninguém Tenha dúvida Sobre o que Que nós Estamos Aprovando Essa é Uma demanda Justíssima Dos deficientes No sentido De ter Os mesmos Direitos Que os Convênios Confaz Definiram Para o Brasil Inteiro Então o projeto É constitucional Porque não é Nova Não é um novo Convênio É Revigorando Os convênios Já existentes A nível Da União Bom Mas é Preciso Ficar Claro Na leitura Do que nós Estamos Afrovando Deputado Fred Pacheco Artigo Primeiro Ficam Internalizados Os convênios ICMS 147 De 29 De setembro De 23 A emenda Constitucional Da reforma Tributária É de 21 De dezembro De 23 Posterior Ao convênio Então nós não estamos Infrigindo dispositivo Legal Nenhum Mas também Está modificando O convênio 161 De 1 De 1 De outubro De 21 Que já tinha alterado O convênio ICMS 38 De 30 De março De 12 Cujo teor Concede A isenção Do ICMS Nas saídas Dos veículos Destinados A pessoas Com deficiência Física Visual Mental Severa Ou profunda Síndrome De Dow Ou autistas Porque Como os novos Convênios Aconteceram E nós não tínhamos Internalizado Esses convênios Nós ficamos aqui Num limbo Sem conceder Absolutamente Nada Mas eu quero Que preste atenção A redação Do parágrafo Único A isenção Disposta No capítulo Deste artigo Somente É aplicável Na que Aquisição De veículo Automotor Novo Então é só Carro Zero Kilômetro Cujo preço De venda Ao consumidor Sugerido Pelo Fabricante For superior A 70 mil Reais Desde que o preço Sugerido Não ultrapasse 120 mil Reais Incluído Os tributos Incidentes E Essa que é Importante Elimitada A parcela Da operação No valor De 70 mil Reais Sendo vedado O fracionamento Da nota fiscal Ora Então a isenção Deputado Carlos Não é sobre O veículo De 120 mil É só Sobre 70 mil O que passar De 70 Até o limite De 120 Evidentemente Vai pagar O ICMS Cheio Porque senão A gente Pelo menos A interpretação Desta redação Senão a gente Diz uma coisa E o mundo Real É outra É claro Que isto é melhor Muito melhor Do que não se ter Nada Até porque Com 70 mil Hoje Você não compra Um carro automático Que para muitos É fundamental Principalmente Para o deficiente Que tenha Problemas Motores Quer seja Nos pés Quer seja Nas mãos Em uma delas Então estou chamando A atenção Porque há muito Muitos deputados Inclusive eu Demandamos Essa questão Porque a gente Dá 24 bilhões De reais Por ano De incentivo Fiscal 24 bilhões De reais Será que Os deficientes Aqui citados Não necessitam De ter um Veículo Com isenção Do ICMS Para se Como Como a ver Para o seu Trabalho Para os seus Tratamentos Isso não tem Nem um Peso Muito grande Até porque Está contabilizado Esse valor O projeto Executivo Está muito Completo Em 2024 Essa isenção Representa 17 milhões Em 25 E 26 Os mesmos 17 milhões As projeções Dos três próximos Anos Estão aqui Como já está Na própria Loa Então nós estamos aqui Só discursando Para esclarecer Essa questão E evidentemente Que somos Totalmente Favorável Ao projeto Quer seja Na constitucionalidade Quer seja No mérito Achava eu Deputada Célia Jordão E Lucinha São as duas Deputadas Que eu estou Olhando Que a isenção Devia ser Até o limite Máximo De 120 mil Reais E não Somente Sobre 70 Muito obrigado Muito obrigada Deputado Luiz Paulo Deputado Fred Pacheco Pediu Para discutir O senhor Dispõe De 10 minutos Presidenta Renata Uma alegria Muito grande Tê-la Presidindo Desta sessão Serei muito breve Na verdade Apenas para ressaltar A importância Deste dia Nós temos lutado Muito Todos os dias Recebemos Muitas demandas Das pessoas Com deficiência Que sofrem As dificuldades Que estão Provenientes Das suas Necessidades Das realidades Em que muitas Pessoas vivem E hoje Esta mudança Proposta Pelo executivo Ela é Um Foi uma voz Que reverberou Também aqui Da nossa alerje Nós havíamos conversado Eu mesmo Com o deputado Jari Que foi também Um que propôs Através de uma indicação Legislativa Junto com emendas Que propus ainda A projetos Do Márcio Pacheco Ainda deputado Nesta casa Que foi um dos Precursores Dessa ideia De se aumentar De se aumentar O valor De 70 Para 200 mil reais Então Há muitas Iniciativas E que nós Fazemos Esta voz Ecoar Ao poder executivo E que hoje Esta ação Que chega Através dessa mensagem É com certeza Um esforço conjunto De muitos Aqui desta casa E que nós Temos que hoje Aplaudir Todas as Iniciativas Porque É isto É um trabalho A quatro mãos Que foi feito Muitas demandas Que chegam aos gabinetes E sobretudo Na comissão da pessoa Com deficiência Que eu tenho A honra de presidir Nós Enxergamos Este detalhe Que é Puxa Como que eu posso Conseguir comprar Um carro Que passe Os 70 mil Porque hoje É impossível Um carro zero Que tem uma qualidade Para prestar Um serviço Na vida da pessoa Que eu consiga comprar Que a pessoa com deficiência Consiga comprar Até 70 mil reais Então Nós Fizemos Essa voz ecoar Conversamos muito Com o secretário De fazenda Conversamos muito Com o secretário De planejamento Literalmente Enchemos a vida Dele ali Puxa Nós precisamos Adequar esta realidade Porque a pessoa Com deficiência Está precisando Que esta demanda Seja atendida E hoje Vendo esta lei Esta mensagem Do executivo Sendo aprovada Aqui na casa É de fato Motivo de aplauso Então É apenas Para registrar Também Presidente Que nós estamos Fazendo isso Deputado Jari Paulatinamente Porque como nós Estamos no regime De recuperação fiscal Ainda não foi possível Ver a nossa Principal demanda Ser atendida Que é chegar A 200 mil Então hoje Então hoje Nós vamos ver Chegar a 120 mil Inclusive Eu propus emendas Uma das emendas Que propus Foi para sugerir O aumento Para 200 mil Mas Em acordo Com o governo Conversando Com o secretário De planejamento De fazenda Retirei as emendas Por entender Que seriam rejeitadas Nesse momento E vamos tratar isso Através de uma outra Indicação legislativa Propondo então Um aumento Para 200 mil No momento Em que for oportuno Porque não adianta Também a gente Só fazer uma promessa Para aumentar Para 200 mil E não conseguir Atingir o resultado Porque nós estamos Em regime De recuperação fiscal Mas de qualquer maneira Eu queria mais uma vez Saudar o nosso governador Cláudio Castro E toda a sua equipe Dizendo que isto Que eles estão Atendendo de fato Um pedido Que foi feito Aqui nesta casa Pela comissão Da pessoa com deficiência E também Em conjunto Com outros deputados Então Muito obrigado Deputada Renata Souza E quero dizer Que isto é um Mais uma vez É um aplauso Que dou ao governo Por atender de fato Uma demanda Da pessoa com deficiência E que merece de fato Agora ter A dignidade De poder Comprar um carro Também Até 120 mil reais Muito obrigado Obrigada Deputado Fred Pacheco Deputada Elika Takimoto Para o uso da fala A senhora dispõe De 10 minutos Regimentais Obrigada Obrigada Presidenta Presidenta Caros colegas Caras colegas Eu quero Começar Externando A minha satisfação Com o envio Dessa mensagem Para essa casa Desde o início Do meu mandato Logo no mês De março Do ano passado Eu elaborei Uma indicação Legislativa Em conjunto Com o então Deputado Bernardo Rossi Com o objetivo De ampliar O valor máximo Do veículo Que pode ser adquirido Pela pessoa Com deficiência Usufruindo Da isenção Do ICMS Se trata De uma política De atualização Que a meu ver Deve ser permanente Por parte Do governo estadual Quanto ao teor Do projeto Eu queria chamar A atenção Para um ponto Dele aqui Que não Especifica Nesse projeto O alcance Do direito A pessoa Com deficiência Auditiva A pessoa surda Ele menciona Somente a pessoa Com deficiência Física Mental Mental severa Visual Ou profunda Síndrome de Down E autistas Mas precisa incluir No rol Das pessoas Com deficiência A pessoa surda A vida Da pessoa Com deficiência No Brasil Já não é fácil Eu acredito Que essa casa Terá Em algum momento A sensibilidade Para incluir A pessoa surda Nesse rol De pessoas Com deficiência Para conseguir Esse direito Também Eu fiz uma emenda Nesse sentido Mas eu retirei Por entender Que tem muitas pessoas Com deficiência Esperando de forma Ansiosa Que esse direito Seja alcançado Mas eu quero Ratificar aqui A minha Fortalecer aqui A minha luta Para incluir As pessoas surdas Eu protocolei agora Uma indicação Legislativa Que está aqui Para a Secretaria Da Fazenda Exatamente Para incluir As pessoas Com deficiência auditiva No convênio Que concede Isenção fiscal De ICMS Que é o convênio Do ICMS 38 Barra 2012 Era isso que eu queria Pontuar A luta continua E parabéns Mais uma vez Para esse projeto E mais uma vez Falando da felicidade De ver essa mensagem Vindo para essa casa Obrigada Presidenta Questão de ordem Presidente Deputado Flávio Serafini O projeto tem quantas emendas? Foram retiradas As emendas Acho que Deputada Élica Levanta uma questão Fundamental Que eu não sei Se não seria o caso Do relator da CCJ Chamar os trabalhos A ordem E acatar essa emenda Pontual De inclusão Dos deficientes auditivos Acho que seria importante Não sei se você ainda Já chegou a falar Com o relator Na CCJ Não Nós já falamos Isso está acordado Não é possível Incluir Agora nesse texto Porque atrapalharia Todo o projeto Por uma questão técnica Aqui de regimento Então A gente retirou A emenda Mas com esse compromisso De fazer a sindicação Legislativa E incluir Mandando a Secretaria Da Fazenda Para incluir As pessoas Com deficiência auditiva Nesse momento Entendi Tecnicamente Do regimento A gente tem aqui O hábito Do CCJ Chamar os trabalhos A ordem E acatar emendas Pode ser que Para a Fazenda Tenha alguma questão De impacto De mudança No escopo da lei Que seja impeditiva Agora Porque chamar os trabalhos A ordem Incluir Nós estamos tratando De várias deficiências Incluir uma deficiência Que está esquecida Isso aqui é uma prática Legislativa Que a gente tem Acho que é uma questão Da Fazenda Então Que deve ter a ver Com o escopo Do convênio nacional Então Retiro aí Minha sugestão Porque acho que seria Uma forma mais fácil Que agora Fazer uma indicação Legislativa Vim um projeto De lei Até a gente Conseguir aprovar Essa questão Tão relevante Que a Vossa Excelência Levanta É capaz de CMS Já ter acabado Já ter entrado Um novo imposto Que vai vir Porque é um processo Demorado É um processo Demorado Por isso que eu me levantei Com a minha preocupação De tentar contribuir Extremamente pertinente A sua A sua interlocução Deputado Flávio Serafini Deputada Élica Tecimoto E pergunta ao deputado Fred Pacheco Se pode acolher A emenda Como é que Como é que a gente faz Não pode mesmo Tem que fazer por indicação Vai ter que fazer por indicação Mesmo Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Todos que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai A autógrafo Entre a meditação ordinária Em segunda discussão Redação do bem-de-sino Assim emendado Projeto de lei 746A de 2023 De autoria da deputada Célia Jordão Que autoriza o poder executivo A implantar o programa Cartão material escolar Na rede pública estadual De ensino médio E da outras providências Em discussão Deputado Tande O senhor dispõe de 10 minutos Para discussão Senhora presidente Vou discutir daqui mesmo Rapidinho Parabenizar a deputada Célia Jordão E aproveitar a oportunidade Para chamar atenção Para uma questão Que hoje está afligindo Muitos diretores De unidades Das escolas estaduais É a questão da merenda O valor recebido Pelas escolas Hoje Como a gente Percebe O preço dos alimentos Tem subido muito E o valor por aluno Que é enviado Para as escolas estaduais Não tem sido suficiente Em muitos casos Para que o diretor Possa fazer frente Ao desafio da sua escola A Secretaria de Estado De Educação Parece que está estudando Um reforço Agora em março Mas eu queria só Pedir prioridade Para essa questão E pedir ajuda Ao nosso presidente Rodrigo Bacelar Para também olhar Com atenção Para esse problema Que está afligindo Muitos diretores Das escolas estaduais Obrigado Muito obrigada Deputado Tande Pertinente As colocações Da vossa excelência Super importante Dizer também Deputada Célia Jordão Que vai discutir A matéria Declaração de voto Vai declarar voto Que eu estive hoje No colégio estadual Chico Anísio Que fica no andar aí E uma das principais Demandas dos estudantes Era exatamente A merenda escolar Que baixou Completamente A qualidade Do alimento Oferecido na escola E lá é uma escola De ensino integral Então imagina Muitos dos alunos Vão exatamente Sabendo Que vai ter Uma alimentação De qualificada E decente Durante o dia inteiro E eles estavam reclamando Exatamente Da qualidade Inclusive o DCE Vai enviar A casa Um pedido E aí Importante a comissão De educação Também estar atenta A essa realidade Hoje nas escolas Estaduais do Rio de Janeiro Deputada Célia Jordão Para declaração de voto Boa tarde Presidente Deputados e deputadas Mais do que isso Complementando a fala Do deputado Tande E a sua fala Deputada Renata Muitos alunos Eles só tem Alimentação da escola Muitos deles Não tem o que comer Nas suas casas Então é fundamental Esse apontamento Deputado Tande Tenho certeza Que o nosso governador Está atento a isso Semana passada Fiz aqui uma fala Um pouco mais contundente Em relação à educação No que diz respeito A falta de professores Chamando a atenção Em especial Para a escola indígena Que está sem aula Sem professores E essa situação É gravíssima Porque Nossas comunidades Tradicionais Merecem uma atenção Redobrada E para declarar voto Aqui com muita satisfação A um projeto Que é de minha autoria O 746A Que fala Da concessão Do cartão material Escolar Aos mais de 600 mil alunos Da rede de ensino médio Do nosso estado Do Rio de Janeiro Nós Implantamos Esse projeto Em Angra dos Reis É um projeto Extremamente exitoso Hoje São mais de 170 Empresas Que são cadastradas Para esse fornecimento Isso barateia O custo Para a administração Pública Porque você faz A licitação Desses cartões Mas Vence aquele Que oferta Uma menor taxa De juros Para a administração Pública A arrecadação Toda despesa Fica dentro Do próprio estado Do Rio de Janeiro Porque quando se faz Uma compra grande Normalmente Os fornecedores São de fora Do estado Do Rio de Janeiro Você gera Emprego Faz com que Essa divisa Permaneça Em solo Fluminense E isso é Muito fundamental Sem contar O contentamento Dos alunos Que vão Ao comércio Com a sua Autonomia Poder Escolher O seu próprio Material E não aquele Que sai Vencedor Numa grande Licitação Causando até Um certo desconforto Porque não era Aquele caderno Que ele queria Não era aquela Capa Enfim Isso é muito bom Esse mês É um mês Muito especial Que nós estamos Nos dedicando Às mulheres E aí eu estou Falando para Mãe de mais De 600 mil Alunos Esse cartão Material Escolar Vai ser Fundamental A sua Implementação E eu tenho Certeza Que o nosso Governador Aproveitando A experiência Exitosa Do município De Angra Dos Reis Ele também Possa expandir Para os 92 Municípios Fluminenses Essa mesma Experiência Então eu quero Aqui agradecer A todos os deputados E deputadas Que votaram Favoravelmente A este projeto Que é tão Fundamental Para o nosso Estado É uma ideia Inovadora Que faz Com que Os nossos Impostos Permaneçam Traz alegria Para as famílias E também Para os nossos Alunos Não havendo mais Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação A emenda De redação Os senhores Que aprovam Permaneçam Como estão A aprovado Em votação A redação Do vencido Assim emendado Os senhores Que aprovam Permaneçam Como estão A aprovado Vai autógrafo Em primeira discussão Projeto de lei Número 3565 De 2017 De autoria Do deputado Carlos Mink Que dispõe Sobre o direito Humano Fundamental E inalienável Da mulher Exercer Sua maternidade E da outras Providências Pareceres Das comissões De constituição De justiça Pela constitucionalidade De defesa Dos direitos Da mulher Favorável De saúde Favorável De assuntos Da criança E do adolescente E do idoso Contrário E de orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Favorável Relatores Deputado André Lazzarone Márcia Giovanni Mônica Francisco Rosane Félix E Vinícius Cosolino Em discussão Deputado Carlos Mink Antes porém Deputado Carlos Mink Há sobre a mesa Um requerimento Que sugere Na forma regimental A prorrogação Da presente sessão Por 30 minutos Para a conclusão Da pauta Os senhores que aprovam Aprovado Prorrogado Por 30 minutos Pois não Deputado Carlos Mink Em submissa Presidenta Renata Souza Não canso De me alegrar Vendo a sua Presença iluminada Nessa presidência É Pois não Deputado Eu estava deixando Vocês conversarem Seguramente É um assunto Relevante É sobre a pauta Na verdade Ela está perguntando Aqui Ah, exatamente Exatamente A deputada Dani tinha falado Comigo Eu acho muito Pertinente Que a Comissão De direitos Humanos Até que está No caput Do projeto Seja chamada Por vossa excelência Para dar parecer Pela ordem Peço desculpas Por interrompê-lo Meu decano Mas falava Com a presidenta Para pedir Se possível Chamar os trabalhos A ordem E incluir Um parecer Da comissão De direitos Humanos Afinal Está no título Da emenda Que esse projeto Trata Sobre a valorização Dos direitos Humanos Solicitação Acatada Deputada Dani Monteiro Presidenta Da comissão Dos direitos Humanos E também Incluo Pareceres Pela comissão De direitos Humanos Da assembleia Legislativa Para emitir Parecer Deputada Dani Monteiro No mérito Favorável Deputado Carlos Mink Para discussão Depois Dessa oportuna Intervenção Com a Quisciência De vossa excelência Quero explicar Esse projeto Deputada Renata É de 2017 Tem portanto Sete anos E veja O que é Na Época Havia Quase Que Um Surto De mulheres Sobretudo De população De rua Mas outros Casos Também Que perdiam A guarda Dos seus Filhos Mas por Nada Tipo Assim Olha Você É pobre É drogada Está se Prostituindo Então Seu filho Vai ser Doado Vai ser Entregue Para uma Instituição Para ser Colocado Em doação E Nós Recebemos Deputada Renata Souza Vossa excelência Que é uma Militante Dessa e De outras Bandeiras Ligadas Às Mulheres E à População Mais Desvalida Mais Pobre Desprotegida Nos pareceu Nós fomos procurados Houve uma audiência Pública Na época E foi visto Deputado Malafaia Que Tinha que haver Algumas Pré-condições Tinha que haver Algum acompanhamento Acompanhamento Da defensoria Ver se realmente Havia algum tipo Por exemplo De maltrato Em relação A criança Aonde Onde Isso Poderia Ser Justificado Mas Não Uma Coisa Assim Tipo Olha Chegava Alguém E dizia Olha Essa mulher Não pode Ficar com a Criança Imagina Se drogou A criança Era posta Em adoção Depois A pessoa Saia Desse estágio Terrível De De dependência E Isso Tinha perdido A posse Do seu filho Ou da sua filha Então Esse projeto Não diz Que isso Não possa Acontecer Mas tem que ter Uma justificativa Deputada Célia Jordão Muito clara Por exemplo Se Essa criança É submetida A maus tratos Então Isso se justifica Se ela É submetida A cenas Degradantes Pode ser Agora Do nada Apenas Por ser Uma mulher Pobre Uma mulher De rua Ou uma mulher Que não tem Meios de subsistência Deputada Renata Souza É claro Que é uma coisa Descabida Então O projeto Visa Estabelecer Critérios E acompanhamento Da defensorização Nesses casos Sim A criança Tem que ser Defendida Então É um direito Humano Da criança Não ser Submetida A violência Mas O que estava Acontecendo Não era isso Era uma coisa Rápida Expedida Sem acompanhamento Sem justificativa Daí A pertinência Do projeto 3565 Que já tem Sete anos Que foi apresentado Obrigado Deputado Samuel Malafaia Deseja discutir Rapidamente Senhora Presidente Deputados Deputadas Ô Mink Eu queria Observar Quando o senhor Fala sobre No artigo Primeiro Não devendo Ser submetidas A violência Institucional Motivada Por desigualdades Oriundas As mulheres Estão presas Conseguem cuidar Dos filhos Mas a vossa excelência Tem razão A gente pode Acrescentar Isso Agradeço Não a venda Quem queira Discutir Encerrada A discussão A presente Proposta Recebeu Seis emendas E retorna As comissões Técnicas Anuncio Projeto De lei 747 De 2023 De autoria Da deputada Célia Jordão Que autoriza O poder executivo A implantar O programa Cartão material De apoio Ao trabalho Pedagógico E da outras Providências Pareceres Das comissões De constituição Justiça Pela constitucionalidade De educação Favorável De servidores públicos Favorável E de orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Favorável Relatores Deputado Doutor Serginho Fred Pacheco Marta Rocha E Vinícius Cozolino Em discussão Não havendo Quer discutir É muito rapidamente Deputada Célia Jordão Autora do projeto Para discutir Daqui do microfone De à parte Apenas para trazer Novamente O agradecimento Ao nosso presidente Bacelar Por ter trazido Na pauta Em primeira discussão Esse projeto Que é tão fundamental Um projeto De apoio Ao nosso corpo docente Aos nossos professores De mais de mil Escolas estaduais Do ensino médio Desse estado Do Rio de Janeiro São materiais pedagógicos Que também No meu município Em Angra dos Reis Nós implementamos Esse projeto Para apoiar Os nossos professores E pedagogos Na compra De pequenos materiais Que muitas das vezes Quando são levados A compra Em grandes licitações Dificulta muito A aquisição Desses materiais E aí a gente fala De pistola de cola quente Fala de mouse Da bateria Da pilha do mouse Dentre outros Réguas especiais Aquelas canetinhas Que apontam Para uma exposição De data show Então existe Uma relação Desses materiais Que foi construída Com todo o corpo docente Pedagogo Das suas necessidades diárias Em sala de aula E da mesma forma Aqui do material escolar Para os alunos Esse também é consumido Dentro do próprio comércio Do município Gerando renda Para o município Gerando emprego Para a população E também arrecadação Para o nosso estado Então a gente traz Mais essa ideia inovadora Para que o nosso governador Possa também Implantar Esse projeto Beneficiando Os 92 municípios Do nosso estado Do Rio de Janeiro Obrigada presidente Muito obrigada Não havendo Mais quem queira discutir Encerrada A discussão Em votação Os senhores que aprovam Mantenham como estão Aprovado em primeira Volta em segunda Discussão Anuncio Anuncio Em discussão Única Projeto de resolução 603 de 2024 De autoria do deputado Brazão Que concede o título Benemérito do estado Do Rio de Janeiro A ilustríssima Denise Fonseca De Jesus Aragão Fundadora do grupo Mundo Azul Parecer da comissão De normas internas E proposições externas Favorável Relator Deputado Rodrigo Amorim Em discussão Não havendo quem queira Discussir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovados Vai a promulgação Anuncio Projeto de resolução 604 de 2024 De autoria dos deputados Brazão E Vinícius Consolino Que concede a medalha Tiradentes E o respectivo diploma A senhora Daniele Daniele Dites Da Cunha Deputada federal Eleita pelo estado Do Rio de Janeiro Parecer da comissão De normas internas E proposições externas Favorável Relator Deputado Jorge Felipe Neto Em discussão Não havendo quem queira Discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a promulgação Para declarar Voto contrário Da bancada do PSB Voto contrário Da bancada do PSB Voto contrário Da bancada do PSOL Voto contrário Da bancada do PSOL Presidenta Renata Souza Só para lembrar Voto contrário Da abstenção Da bancada Da bancada do PT Só para lembrar Que o nosso acordo Era nunca obstruir Ou impedir As homenagens A gente está cumprindo O acordo Apenas declarando O voto Respeitando Que os deputados Homenageiem Quem bem entender E nós somos favoráveis E que isso aconteça Nunca iremos obstruir Seguindo o nosso acordo Sempre bom lembrar Deputado Carlos Mink Incluídos Na ordem do dia De acordo Com o parágrafo Terceiro Do artigo 47 Do regimento interno Em tramitação ordinária Em votação Em segunda discussão Redação do vencido Assim emendado Projeto de lei 5027A De 2021 De autoria Da deputada Tia Ju Que dispõe Sobre a campanha Informativa E de conscientização Sobre a importância Dos métodos E das técnicas De contracepção E da outras providências Pedendo de pareceres Das comissões De constituição E justiça De saúde De defesa Dos direitos Da mulher De educação E de orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle As emendas Do plenário Comissão De constituição De justiça Deputado Rodrigo Amorim Deputado Sérgio Deputado Doutor Serginho Deputado Fred Pacheco Presidente Aparecer da CCJ As emendas de plenário Pela prejudicabilidade Das emendas Número 1 A 5 Pelas emendas Números 16 17 19 21 E 20 Em primeira discussão E contrário A emenda Número 6 Obrigado Pela comissão De saúde Deputado Tande Vieira Senhora presidente Parecer contrário A todas as emendas Pela comissão De defesa Dos direitos Da mulher Deputada Renata Souza Um momentinho Aqui Favorável Projeto E contrário As emendas De plenário Pela comissão De educação Deputado Alan Lopes Deputado Vitor Júnior Deputado Flávio Serafini Deputado Jari Oliveira Boa tarde Senhora presidenta Acompanhe Acompanhe a CCJ Pela comissão De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E Controle Deputado André Correia Deputado Carlos Macedo Deputado Doutor Serginho Deputado Renato Miranda Deputado Andrezinho Siciliano Deputado Vinícius Cosolino Deputado Carlos Caiado Deputado Anderson Moraes Deputada Renata Souza Designo Relator Especial Deputado Luiz Paulo Senhora Presidente No mérito Sou favorável Ao projeto Contrário A todas As emendas Com os Pareceres Emitidos Em votação O parecer Da comissão De constituição De justiça As emendas Do plenário Os senhores Que aprovam Mantenha-se Como estão Aprovado Em votação O projeto Assim Emendado Os senhores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Vai a redação Final Deputado Samuel Malafaia Pois não Pois não Pois não Pois não Pois não Pois não Eu vou votar Abstenção Mas A nossa Estimada Deputada Tia Ju Eu falei Eu falei com ela Para ela dar Um ajustado Em algumas Algumas Coisas Desse projeto Na segunda Discussão Até a segunda Discussão Acho que Dá Aí eu votarei Favorável Por exemplo Essas informações Que são solicitadas Elas não vão garantir Como está aí O artigo Primeiro O exercício Seguro Dos direitos Reprodutivos É um projeto De lei Que faz uma Campanha Informativa De conscientização Uma campanha Não garante nada Ela é uma Campanha De informação E assim Por diante Eu vejo Também Algumas Algumas Misturas De Assuntos Diferentes No mesmo Projeto Que eu acho Que não É cabível O artigo Quarto Ela Aqui diz Todas Que fala Todos os Cabe as unidades De saúde Do sistema Único SUS Realizar A divulgação De todos Todos Esse negócio De todos Poucos Muito A maioria É meio Complicado Em projetos Que se tornam Leis Aqui A meu ver Seria mais adequado A divulgação Dos métodos Disponíveis E reconhecidos Pelo SUS Que todos Aqui Dão a margem De Incalculável De jeitos Para Ter filho Que não vai Garantir nada O projeto É bom Eu só Eu só quero Ajudar Porque como deputado Que vou votar Eu quero votar Favorável Mas queria que ela Ajustasse Essas coisas Aqui tem um método O Dois Três Quatro Sétimo Pílula De emergência Ou pílula Do dia seguinte Esse É um método A meu ver Abortivo Eu gostaria De Que os senhores Me Ou a autora Me dissesse Que não Porque eu não posso Eu não concordo E tem aqui Uma Uma O que eu falei No início Um assunto Que não É pertinente Por exemplo Nós podemos Nós podemos Futuramente Fazer um projeto Para a qualificação Dos profissionais Mas como Um projeto Que é para Informação Conceitual O parágrafo Primeiro Da linha Nove Diz que Todas as unidades De saúde Da rede Pública Que fornece O dispositivo Intrauterino Dio Deve ter Em seus quadros Profissionais De saúde Devidamente Habilitados Para a realização Do procedimento De colocação Bom Essa Isso aqui Não é Não tem Assim Uma ligação Com uma Campanha Informativa E de conscientização Isso aqui já é Um modo Uma qualificação Do Do funcionário Uma qualificação Das pessoas Contratar E o parágrafo Segundo Logo a seguir As unidades Descritas No parágrafo Primeiro Oferecerão Laqueaduras De vasectomias Em mulheres E homens Com capacidade Civil Plena E maior E etc Isto também Não é Objeto Desse A meu ver Salvo o melhor Juízo Desse projeto Porque Esse projeto Ele Não é Para Determinar O fornecimento De tal Ou tal Equipamento Sistema Ou método Mas é Para Informar E conscientizar Sobre A importância Dos métodos Portanto Essa é a minha Observação Espero Que na Segunda Na segunda Votação Eu possa votar Favorável Muito obrigada Presidente Anuncie Para discutir Esse anterior Rapidinho Era declaração De voto Declaração de voto É rapidinho Por favor Deputado Carlos Serei realmente breve Presidenta Renata Souza Eu gosto tanto De chamar assim Presidenta Renata Souza É bom Me soa bem Na bochecha Falar Presidenta Renata Souza Pois não Excelentíssimo Deputado Carlos Por que que eu votei Favoravelmente A esse projeto Do deputado Atiaju Porque ele é Uma campanha Informativa Como também Levantou O deputado Samuel Malafaia Fala diversos métodos De prevenção Da gravidez Indesejada Não quer que a gravidez E ver o que que é A campanha E o que que são O que que são os instrumentos E os métodos De contracepção Eu entendi Perfeitamente isso Mas ainda assim Queria manifestar Meu integral apoio Ao deputado Ao projeto Da deputada Atiaju Assim como A educação sexual Nas escolas Que alguns acham Que é Algo Pervertido Quando na verdade É prevenção Contra A gravidez Precoce E também Contra vários abusos Que acontecem Contra nossas crianças E adolescentes Muito obrigada Carlos Mink Anuncio Em votação Em primeira discussão Projeto de lei 3759 De 2021 De autoria Do deputado Márcio Canella Que altera a lei 7.477 De 31 de outubro De 2016 Para ampliar O ensino De noções básicas Da lei Maria da Penha Nas escolas Públicas E privadas Do estado Do Rio de Janeiro Pareceres Das comissões De constituição E justiça Pela constitucionalidade De educação Favorável De defesa Dos direitos Da mulher Favorável Com emendas E orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Favorável Relatores Deputado Márcio Pacheco Flávio Serafini Enfermeira Rejane E Márcio Pacheco Duas vezes Pendendo de pareceres Das comissões De constituição E justiça Deputado Fred Pacheco Parecer da CCJ As emendas de plenário Presidente Favorável Com subemenda As emendas Número 1 e 2 Da comissão De direitos Da mulher E contrário As demais emendas Concluindo Por substitutivo Deputado Fred Pacheco Só para Constatação Presente aqui O deputado Fernando Martins Amorim Deputado Fernando Amorim É que De há muito A CCJ Acha desnecessário Que coloque O poder executivo Regulamentará Presente lei Por quê? Porque o poder executivo Já tem esse poder Quer dizer É chovendo Mulher Não estou Que nem problema Não Só estou Assinalando Que é dispensável Só para ver Coerência Entre o plenário E a CCJ Ao vivo e a cores Pela comissão De educação Deputado Alan Lopes Deputado Vitor Júnior Deputado Flávio Serafini Deputado Jari Oliveira Deputado Márcio Gualberto Deputado Fred Pacheco Siga o parecer Da CCJ Presidente Pela comissão De defesa Dos direitos Da mulher Deputada Renata Souza Vossa excelência Pode dar o parecer Um minuto Só estou aqui Verificando Como votamos Favorável Com o parecer Da CCJ Pela comissão De orçamento Deputado André Correia Deputado Carlos Macedo Deputado Doutor Serginho Deputado Renato Miranda Deputado Andrezinho Siciliano Deputado Vinícius Conzelino Deputado Cláudio Caiado Deputado Anderson Moraes Deputada Renata Souza Acompanhe o parecer Da comissão Da mulher Com os pareceres Emitidos Em votação O substitutivo Da CCJ Os senhores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Para a declaração Vai a redação Do vencido Para a declaração De voto Deputado Carlos Mink Deputado Renata Souza Eu juro Que eu não estou Implicando Com o horário Que vossa excelência Prorrogou Mas é que realmente Esse projeto Está alterando Uma lei De minha Autoria Que é a lei Maria da Pena As escolas Na verdade A lei Original Era nas escolas Públicas Ele está ampliando Para as escolas Privadas Portanto É bom o projeto Amplia o escopo E só lembrar Que quando eu Aprovei essa lei Em 2016 Já lá se vão Oito anos Eu realmente Estou me transformando Num tiranossauro Os rex Aqui Do nosso parlamento Então por que Que a gente fez isso Vossa excelência Sabe o melhor que ninguém Deputada Renata Que as pessoas Não nascem Machistas Não nascem Racistas Aprendem Por isso Eu fiz questão De colocar A lei Maria da Penha Nas escolas Para desde os bancos Escolares A garotada Saber o que é Respeitar O direito Das mulheres O que é A violência Quais são as consequências Do machismo E de todas as formas De agressão Portanto Essa foi a razão Da lei E ampliar Para as escolas Privadas Eu acho De bom tom E portanto Votei favorável Ao projeto Do deputado Márcio Canella Presidente Deputado Min Que hoje Errou no número De gotas Em vez de ser quatro Foi oito Anuncio Projeto de lei De número 4622 De 2021 De autoria Da deputada Franciane Mota Que dispõe Sob a proibição Dos planos de saúde E exigir Consentimento Do cônjuge Ou de qualquer Companheiro Para inserção De qualquer método Método Contraceptível No estado Do Rio de Janeiro Pareceres das comissões De constituição E justiça Pela constitucionalidade De saúde Favorável De defesa Dos direitos Da mulher Favorável De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Favorável Relatores Deputado Márcio Pacheco Deputada Marta Rocha Deputada Alana Passos Deputada Márcio Pacheco Dependendo de pareceres Das comissões De constituição Justiça De saúde Defesa Dos direitos Da mulher De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle A emenda De plenário Pela comissão De constituição E justiça Deputado Fred Pacheco Presidenta Em comum acordo Com o autor Da emenda Esta emenda Está sendo retirada Então está autorizado Emenda retirada Aleluia Perfeito Eu estou acompanhando Eu estou acompanhando o relator Com a emenda retirada Em votação Projeto original Do deputado Os senhores e as senhoras Que aprovam Permaneçam como estão Aprovado em primeira Retorna em segunda Retorna em segunda Discussão Para declaração Deputada Franciane Mota Quero só agradecer Aqui o empenho Da presidente Em retirar Essa emenda E agradecer Aqui aos que colaboraram Que entenderam Essa emenda E entenderam O projeto Que a gente precisa Ter essa liberdade De escolher Afinal de contas É o nosso corpo Muito obrigada A todos Anuncio Incluídos Na ordem Do dia De acordo Com o parágrafo Primeiro Do artigo 47 Do regimento Interno Em tramitação Ordinária Em primeira Discussão Projeto de lei 646 De 2019 De autoria Da deputada Marta Rocha Que dispõe Sob a prioridade Para a ocupação De vaga Em creche Para filhos De mulheres Vítimas De violência Doméstica E da outras Providências Pendendo de pareceres Das comissões De constituição E justiça De assunto Da criança Do adolescente E do idoso De defesa Dos direitos Da mulher De segurança Pública E assuntos De polícia De educação De orçamento Finanças Finanças Fiscalização Financeira E controle Para dar parecer A comissão De constituição De justiça Deputado Fred Pacheco Presidente Vamos remeter A CCJ Para avaliar Uma possível Anexação Ao projeto De lei Número 2070 De 2013 De autoria Do deputado Atila Nunes A presidência Defere O pedido De vossa Excelência E remete A comissão De constituição E justiça Anuncio Projeto De lei Número 4523 De 2021 De autoria Da deputada Renata Souza Que dispõe Sob estabelecimento De diretrizes E princípios Para implementação De políticas públicas De economia Do cuidado No estado Do Rio de Janeiro E autoriza O executivo Estadual A criar um plano Estadual De políticas públicas Do cuidado Pareceres Das comissões De constituição E justiça Pela constitucionalidade Com emendas Concluído Por substitutivo E de trabalho Legislação Solidar Social E seguridade Social Favorável Com emenda Relatores Deputada Verônica Lima E Dani Balbi Pendendo de pareceres Das comissões De defesa Dos direitos Da mulher De combate As discriminações E preconceitos De raça Cor, etnia Religião E procedência Nacional De defesa Dos direitos Humanos E cidadania De assuntos De municipais E desenvolvimento Regional De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Pela comissão De defesa Dos direitos Da mulher Como projeto De minha autoria Não posso Dar parecer Deputada Zeidã Deputada Tia Ju Deputada Franciane Mota Acabou de sair Deputada Deputado Fred Pacheco Não tem ninguém Para dar parecer O que eu faço? Favorável Vou designar Como relator Especial Deputado Fred Pacheco Presidente Voto Favorável Pela comissão De combate As discriminações Preconceitos De raça Coretnia Religião Procedência Nacional Professor José Má Deputado Carlos Bink Deputado Ottoni De Paula Pai Deputado Carlos Macedo Deputada Indy Armelau Deputado Fred Pacheco Favorável Presidente Pela comissão De defesa Dos direitos Humanos E cidadania Deputada Dani Monteiro No mérito Favorável E elogia Autora Senhora Presidenta Parabéns Pela Proposição Assunto Comissão De assuntos Municipais Desenvolvimento Regional Deputado Renato Machado Deputado Carlos Macedo Deputado Yuri Deputado Pedro Ricardo Deputado Chico Machado Desígnio Relator Especial Deputado Luiz Paulo Senhora Presidente Senhora Presidente Tivemos oportunidade De discutir Profundamente Seu projeto Na CCJ Quando a relatora Foi a deputada Verônica Lima Que é a economia Do cuidado Projeto Bastante Substancioso Oportuno E o meu parecer Não poderia Deixar de ser Favorável Consoante O substitutivo Da CCJ Pela Comissão De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E Controle Deputado André Correia Deputado Carlos Macedo Deputado Doutor Serginho Deputado Renato Miranda Deputado Andrezinho Siciliano Deputado Vinícius Consulino Por favor Para dar parecer Deputado Luiz Paulo Senhora Presidente Meu parecer É favorável Consoante Substitutivo Da CCJ Pois não Com os pareceres Emitidos Em discussão Eu irei discutir Peço a deputada Elika Takimoto Que possa presidir Os trabalhos Então passo a presidência Senhora Presidente Deputada Presidenta Deputada Elika Takimoto Fiz questão De discutir Esse projeto De minha autoria Que trata Sobre o estabelecimento De diretrizes E princípios Para a implantação De políticas públicas De economia Do cuidado No estado Do Rio de Janeiro E autoriza O poder executivo Estadual A criar um plano Estadual De políticas públicas Do cuidado Como já ressaltou Aqui O deputado Luiz Paulo Esse foi um tema De muita discussão Na comissão De constituição De justiça Dessa casa Adequamos As necessidades Que foram apresentadas Da redação Do Enem Do Rio de Janeiro Saindo à vanguarda De um debate Que é central Hoje Para a nossa sociedade E é central Para a economia Em especial Pensando Nessas mulheres Conforme dados Da pesquisa nacional De amostra De domicílio Continua Em 2022 As mulheres Na verdade Essa amostra Foi lançada Em 2022 Com referência No ano De 2019 As mulheres Dedicavam 10 horas A mais Do que homens Nos afazeres Domésticos E cuidados Com pessoas Em 2022 Essa diferença Foi de 9,6 horas Ainda que tenha Tido uma pesquisa Uma pequena redução Nesse percentual 92,1% Das mulheres Com 14 anos Ou mais Realizaram Afazeres Realizavam Afazeres domésticos E cuidados De pessoas Em 2022 Enquanto 80% Dos homens Do mesmo grupo Etário Estavam envolvidos Nessas atividades A divisão De tarefas E de trabalhos Domésticos Como aponta A pesquisa Permanece desigual Entre os trabalhadores Em média As mulheres Ocupadas Dedicaram Cerca de 6,8 horas A mais Do que os homens Ocupados Aos afazeres Domésticos E com cuidados De pessoas Além disso As mulheres Que se declararam Pretas Tinham a maior taxa De realização De afazeres domésticos Chegando a um índice De 92,7% Trata-se De um problema Grave De desigualdade De gênero Mas também Que tem impactos Na questão Da desigualdade Seja de gênero Seja de raça O objetivo Então Desse projeto É desfamiliarizar As tarefas Do cuidado Ou seja Não são só As mulheres Que devem Exercer As tarefas Que tem Dentro das suas casas Como passar Lavar Cuidar De crianças Essas são tarefas Que precisam Ser divididas De maneira Equânime Dos cuidados E o apoio Inclusive Na formação De cuidadores A ideia Senhora Presidenta É autorizar Justamente O Poder Executivo Que possa Trazer um plano Estadual De políticas públicas Do cuidado Para a redução Dessas desigualdades E a promoção Da igualdade social Para estabelecer Ações Para um modelo Solidário De gestão De tarefas Do cuidados E é nessa ideia De acordo Com todo o debate Que nós mulheres Temos traçado Dentro do parlamento Mas também Fora do parlamento Para denunciar As desigualdades De gênero E que óbvio Se a gente não fala Na economia Do cuidado A gente está deixando De novo Essas mulheres Relegadas Às tarefas Com dupla Tripla Tripla Jornada de trabalho Dentro das suas casas De um trabalho Que não é remunerado E que não é reconhecido Então esse tema É mais que pertinente Ele é necessário Para a vida Das nossas mulheres Ele é necessário Para a superação Dessas desigualdades Dessa forma Acreditamos Que elencar Essas diretrizes E princípios Sobre a economia Do cuidado Do cuidado É fundamental Para enfrentarmos Essa estrutura Machista Racista E misógina Na nossa sociedade Que ainda perdura Apesar dos avanços Que a gente tanto deseja Quando a gente fala Inclusive De salário igualitário Entre homens e mulheres O que a gente só conseguiu Agora em 2023 Com lei Do presidente da república A gente De novo dizer Aquilo que aponta Os dados do IBGE Que as mulheres Hoje são Responsáveis Pelo sustento Das suas casas E das suas famílias Então são Elementos centrais Para a autonomia Econômica Dessas mulheres Para que elas não Sejam submetidas Aos trabalhos Que não são remunerados Mas não só isso Mas que a gente Supere Essa lógica Do cuidado Exclusivo Para apenas as mulheres Então a gente Sai na vanguarda De uma aprovação De direitos Para as mulheres Infelizmente o projeto Recebeu nove emendas Mas a gente Continuará Aqui dentro Dessa casa Lutando Pela igualdade De gênero Em especial Para que a gente Tenha diretrizes Pautadas no estado Do Rio de Janeiro Sobre a economia De cuidado Porque isso faz Toda a diferença Na vida das nossas mulheres Muito obrigada Senhora presidenta Para discutir Deputado Samuel Malafaia Presidente Deputada Renata O seu projeto É muito pertinente É importante Mas eu fiz duas emendas Porque Em dois Artigos aqui Fiquei em dúvida Sobre Onde se aplica E tem uma palavra aqui Que eu acho Que tem que ser Modificada No artigo terceiro Fala Perspectivas de gênero E raça Que perspectiva Gênero É masculino Ou feminino E por que só raça Então Aqui No artigo Que eu citei O terceiro A gente vai fazer Eu sugeri uma modificação Se tivesse só A minha Modificação A minha emenda Eu retiraria Para você fazer A senhora fazer Depois Aqui Quando vier O segundo O parecer O que for dado o parecer Inclusão Da conscientização De que homens E mulheres São iguais Em direitos e obrigações É a mudança Que eu proponho Conforme Inciso 1 Do artigo 5º Da Constituição Federal Da República Federativa Do Brasil No conceito De economia Do cuidado Promovendo Aí vai direitinho Como a senhora Colocou Quer dizer Não há implicância Não Eu estou querendo Como vou Também aprovar Quero Participar Para Ficar Bem aprovado O artigo 4º Também está citado aqui Gênero Garantia A equiparação Salarial Considerando Disparidade De gênero E raça Mas Eu acho Que deve ser Considerado Também A origem Raça Sexo Cor Idade E quaisquer Outras Formas Formas De discriminação Entre funcionários Tá Obrigado Não havendo Mais quem queira Discutir Encerrada a discussão A presente proposta Recebeu nove emendas E retorna As comissões técnicas Esgotado O tempo regimental Da presente sessão Passa-se Ao expediente final Deputado Luiz Paulo Deputado Samuel Malafaia Muito obrigado Já tá a hora Bem avançada Amanhã Eu vou me inscrever No expediente inicial Deputado Yuri Muito obrigado Ih Também me enrolei aqui Muito obrigado Minha companheira Deputada Presidenta Dessa sessão Renata Souza Me atrasei Para o plenário De hoje Porque estava Em reunião Com o secretário De Estado De obra e infraestrutura Uruan Andrade Que me recebeu Muito bem Para tratar De alguns assuntos Sobre a minha cidade Petrópolis Então agradeço ao secretário Pela ótima reunião Que tivemos Para atualizar também A situação das obras Em minha cidade Tanto das obras Que foram inscritas No PAC Seleções Estado perante O governo federal Como das obras Que foram iniciadas Algumas entregues Outras não Ainda desde a tragédia Que vivemos em 2022 Como também A partir de um mapeamento Que eu e minha equipe Temos feito Sobre as regiões Ainda afetadas As regiões Ainda em muito alto risco Que precisam De intervenções Por parte do Estado Do município E também do governo federal Então em breve Nas minhas redes Vou anunciar Os relatos Dessa reunião Vou entrar em contato Com as famílias Dessas comunidades De Petrópolis Para a gente poder Atualizar o quadro E agora tendo Essa boa ponte De diálogo Porque a gente Fiscaliza Pressiona Cobra É contundente E firme Enquanto oposição Mas também sabe dialogar Para construir Política pública Também tentar Estender isso Para algumas cidades Da nossa região serrana E do interior Para além de Petrópolis Bom, presidenta Queria falar Rapidamente aqui Do meu apoio A todos aqueles Que passaram No concurso Para o Tribunal de Justiça Eu sei que Você presidindo Essa sessão E todos os colegas Aqui da casa Receberam os representantes Dos concursados Para o Tribunal de Justiça Que estão solicitando Aí A prorrogação Do concurso Eu acho que Pelo princípio Da razoabilidade Da economicidade Da eficiência Que são princípios Que regem a administração Pública Não tem sentido A gente Realizar um novo Processo seletivo Se tem aí Tantos Já Com a possibilidade De serem Convocados A partir Do concurso Que foi Já realizado E que Pode ser esperado No próximo dia 31 de março Então declaro aqui Meu apoio Tenho certeza Que o Tribunal de Justiça Vai fazer Uma nova avaliação Sobre isso E que essa casa Pode muito contribuir Para que Esses concursados Não percam aí Essa oportunidade E a gente não tenha Seja no Poder Judiciário Executivo ou Legislativo A necessidade De realizar Um novo concurso Quando já tem Pessoas ali Prontas para Ocupar essas vagas De vacância Que sempre se tenha Um concurso público Mas para novas vagas Que a gente possa Garantir as carreiras Em segundo ponto Também falar Sobre O que a gente tem Tido de busca Por política de moradia Na cidade de Petrópolis A gente está aí Com alguns chamamentos Públicos Do Minha Casa Minha Vida Em aberto Para a cidade de Petrópolis São três terrenos Do Estado E um do município Esse chamamento público Para entrega De documentação Das empresas Ele se encerra agora A maioria deles No início de abril Final de março Eu estou acompanhando De perto isso Junto do movimento social Do aluguel E da moradia popular Ao lado da Cláudia Renata Minha companheira Minha equipe está Olhando os processos Diariamente Porque ainda no ano passado Nós fizemos uma audiência Pública sobre o Minha Casa Minha Vida No Estado do Rio de Janeiro Agradeço muito ao presidente Da Comissão de Política Urbana E Habitação O deputado Cláudio Caiado Que atendeu o meu pedido Para fazer essa audiência pública E aqui a gente pactuou Muitas questões Para criar um ambiente No Estado E nas cidades Para que o novo Minha Casa Minha Vida Pudesse realmente Ter muitos projetos inscritos O secretário Bruno Dauari Estava lá Vários secretários municipais De Habitação E ali a gente conseguiu Esse compromisso Para os terrenos de Petrópolis Também Que é Benfica Vale do Cuiabá E Mozela E na Estrada da Saudade A partir de um projeto Da Prefeitura Um terreno antigo Que estava ali Quase que esquecido Na audiência pública A gente teve esse compromisso E o governo federal O presidente Lula Aceitou esses projetos Aprovou E a Caixa já liberou Para que os governos Façam esse chamamento Das empresas Para licitar E começar as obras Então a gente está Acompanhando esse mês Que é estratégico E também colaborando Perante a Câmara Municipal De Petrópolis Oficiamos hoje A Prefeitura Municipal De Petrópolis Para que as adequações Nas legislações municipais Sejam feitas O novo Minha Casa Minha Vida Ele pede ali Inseção de TBI Que é esse imposto De transferência De bens imóveis Inseção de IPTU Por um certo tempo Para que a Caixa Possa fazer a obra Até chamar a empresa Que vai contratar Ali o empreendimento Então é necessário Ter um arranjo legislativo Nas cidades E no Estado Para que o novo Minha Casa Minha Vida Realmente saia do papel E essas obras Possam ser entregues O mais rápido possível Então o nosso mandato Não só para Petrópolis Mas para qualquer outra cidade Qualquer outro mandato Municipal que nos procurar Está à disposição Para ajudar nessa ponte E eu agradeço também Ao secretário de Habitação Bruno da Hora Por ter colaborado Com a gente Dizer, ó Reconheço aí Que Petrópolis Tem um deputado estadual Ajuda a articular Com a Câmara Municipal E com o Governo Municipal Para que a gente possa Tirar do papel Ao todo São quase 500 unidades Eu sei o quanto Que teve um trabalho Coletivo muito grande Para que isso saísse do papel Eu fui ainda No governo de transição Do presidente Lula Estive lá Com o nosso companheiro Renata Deputado federal Guilherme Boulos Que teve um papel estratégico Para provar o Minha Casa Minha Vida Na Câmara Federal Essa nova roupagem Do programa Então estou acompanhando Desde o início E estou muito feliz De que enfim A gente pode ter aí No segundo semestre O início das obras Não só em Petrópolis Mas em tantas outras cidades Do estado do Rio de Janeiro Vou acompanhar Até o final Que é o que a gente pode fazer Aqui com o mandato legislativo Fiscalizar, cobrar Está junto dos movimentos sociais E garantir que as coisas Aconteçam Era só isso que eu queria dizer Sei que foi uma sessão extensa A gente está num dia difícil No estado do Rio de Janeiro Não que seja fácil Qualquer dia No estado do Rio de Janeiro Mas muito obrigado Presidenta A todos os colegas Por ter feito aqui O expediente final Um abraço Obrigada Obrigada deputado Yuri Deputada Dani Monteiro A senhora dispõe A senhora dispõe Dez minutos regimentais Alô Alô Será muito mais breve Senhora presidenta Que eu queria Que usar o espaço Da tribuna Para me solidarizar Com a Quixa da Zona Oeste Com a Malê BXD Com a Sereia BXD Com a Tena BXD A Pitanga ZN A Anjos MC São MCs mulheres Do estado do Rio de Janeiro Que na semana passada Receberam um convite Uma oportunidade quase que única Para as mulheres no rap Porque embora a gente veja o rap nacional Crescendo O espaço e protagonismo De nós mulheres Nesse lugar Ainda é muito diminuto Apoio inclusive muito A iniciativa do Leopoldina Leopoldina Hip Hop Que tem feito Deputada Renata Souza Um mapeamento das minas Do rap RJ Para saber justamente Onde nós estamos Seja do ponto de vista Da produção Estrutural De um evento cultural Ou artística mesmo Da roda Então Essas MCs mulheres Ao frequentar um evento Uma oportunidade única Em São Paulo Dois dias depois Deputado Yuri Do Dia Internacional De Luta das Mulheres Elas foram agredidas E expulsas Do vagão do metrô Pela CPTM Lá de São Paulo Caso não ocorreu aqui Infelizmente Nosso mandato Não pode atuar Nessa situação Mas não poderia deixar De usar esse espaço Da tribuna Para me solidarizar Com as mulheres MCs Do nosso estado E com a violência Absurda e desmedida E ainda que seja Em São Paulo Cobrar sim Da CPTM Uma atuação Que esses agentes Envolvidos nessa violência Possam ser afastados E investigados Pela conduta Foi bárbaro Nós que muitas vezes Falamos da arte Nos trilhos europeus E o quanto que é lindo Ver artistas no vagão A realidade é que aqui No nosso país Esses artistas São violentados E violados No nosso estado Mesmo ainda É uma guerra Para que esses artistas De fato Possam ocupar O espaço do vagão Legislação Inclusive Que já foi aprovada Por essa casa Já foi questionada Judicialmente Ou seja O direito dos artistas Inclusive O direito à renda Deles É comprometido Nessa E da estapafúrdia De que atrapalha Não atrapalha Leva na verdade Arte, música Poesia Para a vida Dos trabalhadores Que muitas vezes Enfrentam jornadas Enormes de trabalho E mais um horário Extenuante De deslocamento No transporte público Por fim Deputada Renata Queria lhe contar De uma situação Também Sei que Vossa Excelência É muito vigilante Dessa pauta E até chamá-la Para atuarmos junto Porque a Comissão De Direitos Humanos Tem recebido Infinitas denúncias Do restaurante Popular Da Central A fila Começa Às nove da manhã As pessoas Não têm Nenhuma cobertura Em cima delas Não tem espaço Para sentar Então imagine Você chegar Para o almoço Às nove da manhã E ficar esperando Na fila Esse tempo todo E não tem Nenhum procedimento Do governo Do estado Enquanto a gente Vê uma política Que é do nosso partido Ganhando o Brasil Afora Que são as cozinhas Solidárias Aqui no nosso estado Já são mais de Duzentas cozinhas E pelo menos Duas mil Pelo país todo Os restaurantes Populares Que é uma política Importante Cunhada Num outro momento Da nossa história Mas que ainda Segue útil E valorosa Sempre relembrando Betinho E toda a sua luta Contra a fome Esses restaurantes Populares Não podem acabar Dessa forma Eles não podem Ser abandonados Como estão Então hoje A gente vem recebendo Infinitas denúncias E queria inclusive Chamar a vossa excelência Para atuarmos Nessa situação Pois é muito grave Sei que a comissão De combate à fome Trabalhou muito Acompanhou E fiscalizou muito Agora infelizmente A comissão Não estando ativa Talvez as situações Voltem a Ser mais violadoras E desumanas Então abre aqui Esse espaço Para essa denúncia E chamo Vossa excelência Para atuarmos Nesse caso Perfeito Deputada Dani Monteiro Inclusive Faremos uma reunião Na próxima semana Porque reativamos A frente especial De combate à fome A frente parlamentar Especial de combate à fome Inclusive Faremos uma reunião Na próxima semana E já estamos Inclusive Tratando da pauta De visitas Aos restaurantes Populares As cozinhas solidárias E aos projetos Na cidade do Rio de Janeiro Do prato feito Justamente Porque a gente Entende que o combate à fome É algo central E importante Nós fizemos aqui Espelhamos O projeto de lei Das cozinhas solidárias Que hoje É o parâmetro Para as cozinhas solidárias Nacionalmente Feito pelo Guilherme Boulos Então O projeto tramita Aqui na Assembleia Legislativa A gente espera Que possa votar O quanto antes Para que a gente garanta Também Que haja Regulamentação Sobre as cozinhas solidárias No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Então Estamos empenhando Essa batalha E sem dúvida nenhuma Podemos fazer Essa visita Conjuntamente Não só Ao restaurante Popular da Central Mas que a gente Passa a fazer Em vários outros Restaurantes Um elemento também Importante Deputada Dani Que estamos Trabalhando muito fortemente Na frente parlamentar De combate à fome É a aprovação Do observatório Da fome Betinho Justamente porque No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Carece de dados Estatísticos Que demonstrem Que mapeiem A fome No estado do Rio de Janeiro Por isso que muitas vezes A gente ouve Pessoas achando Que não existe Fome no Rio de Janeiro Quando a gente tem aqui Hoje de acordo Com a rede Pensam 10% do faminto Dos Brasils Do Brasil Estão no Rio de Janeiro Então Essas são políticas Centrais e importantes Que a gente Está aí super envolvido Para manter aí A nossa atuação Fechando aqui mesmo Pois não Sito Solano Trindade Tem gente com fome Tem gente com fome Dá de comer Perfeito Me permite uma parte Presidenta Pois não Deputado Yuri Primeiro valorizar Todo o trabalho Que a senhora tem feito Foi na comissão especial Agora faz na frente Parlamentar de combate à fome Essa luta Que a nossa companheira Dani Monteiro trouxe Pela segurança alimentar E nutricional E dizer que eu estou muito triste Porque nessa semana Infelizmente O governador Cláudio Castro Vetou O meu projeto de lei Aprovado Com total apoio Dessa casa Que permite o uso Das cozinhas escolares No tempo ocioso Para iniciativas De combate à fome Ou seja É entender Que assim como O projeto de lei Da senhora Que a nível federal A gente tem Do nosso grande Companheiro Guilherme Boulos Que incluiu isso Na rota de programa Do governo federal Ter as cozinhas solidárias A gente apresentou A possibilidade De tê-las No tempo ocioso Das escolas Que tem toda Uma infraestrutura Uma cozinha montada Para atender as comunidades E a gente defende Escola como centro Comunitário Também Infelizmente A gente aprovou Nessa casa E o governador Vetou Então eu vou pedir O apoio De todos os deputados E deputadas Em especial Da senhora Como coordenadora Da frente parlamentar Para a gente poder Derrubar esse veto E garantir Que as unidades De ensino Também sirvam Como espaço De combate à fome Eu tenho feito Em várias cidades Já aconteceu Em Areal Em Mesquita Em Petrópolis Ações Juntos de movimentos sociais Religiosos Comunitários Instituições Que trabalham No combate à fome Cozinhas populares São ações De promoção Da minha lei Para mostrar Que é possível O poder público Ter nas cozinhas Comunitárias Solidárias Populares Independente do nome Que for Uma ferramenta Um equipamento Para garantir Comida no prato A cozinha comunitária Ela também É um centro De convívio A gente tem feito Várias atividades Com as crianças Tem feito palestras Sobre segurança alimentar E nutricional Roda de conversa Com as mulheres Com assistente social Psicóloga Nutricionista E infelizmente O governador Vetou esse nosso projeto Mas a gente vai fazer De tudo Para derrubar Esse veto Aqui na Assembleia Conte comigo Nesse trabalho Que a senhora faz Há bastante tempo E tenho certeza Que nenhum parlamentar Seja de esquerda De direita Ou de centro Pode estar confortável Com 3 milhões De pessoas No estado do Rio de Janeiro Passando fome Isso é inaceitável Conte com o meu apoio Deputado Yuri Sabemos o quanto Que é fundamental Que essa política nacional Seja espelhada E regulamentada Aqui no Rio de Janeiro Conforme o programa nacional Porque Não pode nem dizer Que não há recursos Que não há orçamento Porque Dá para garantir Orçamento Do governo federal Inclusive Nesse tema Para os estados Então Falta vontade política E a emergência Do que A fome Causa No âmbito Do estado do Rio de Janeiro E para encerrar Aqui Também os trabalhos No dia de hoje Aproveitar a presença Dos deputados E o Yuri da deputada Dani Estou muito preocupada Com a situação Na rodoviária Novo Rio De um sequestro De um ônibus Com aproximadamente 50 18 passageiros Já relatos De pessoas feridas Por tiros Então A gente espera Que as forças De segurança Ajam também Com cautela Diante da situação Gravíssima Que está colocada Hoje E sem dúvida Nenhuma Que a gente Também tenha Um respaldo Nas rodoviárias Do estado do Rio de Janeiro Também com detectores De metal Não dá para a gente Achar Razoável Que as pessoas Entrem armadas Dentro de um ônibus Então Nesse sentido É central também Que a gente Possa fazer uma política Inclusive já Sugerir a nossa equipe Jurídica Para estudar Um projeto de lei Que garanta Detectores de metal Também nas rodoviárias Do estado do Rio de Janeiro Então sigamos aí Acompanhando Essa situação Extremamente grave Mas entendendo A importância Também Das forças De segurança Agirem Com Toda cautela Possível E imaginável Diante de uma situação Com pessoas Sequestradas E não havendo Mais nada Nenhum Orador Escrito Eu quero agradecer Os deputados E as deputadas Que ficaram aqui Até o final Foi uma sessão Extensa Mas entendendo Que o que votamos Aqui hoje Faz sentido Para o Rio de Janeiro Mas que a gente Espera que a pauta Não seja Só figurativa Né Dani A gente falava Sobre isso A gente quer pauta De mulheres Que garanta Políticas públicas Para as nossas mulheres E que aqui Nesse parlamento Que entre 70 deputados Temos 15 mulheres Também possam ser Uma expressão Também da luta Para que mais mulheres Cheguem ao parlamento Que possam Produzir políticas públicas Que superem As desigualdades De gênero No nosso estado No nosso país Porque a gente É reflexo também Das políticas nacionais Então Encerro esse dia Também Lembrando Que no dia 14 de março Fazem Seis anos Do feminicídio político De Marielle Franco Uma parlamentar Que trabalhou Inclusive Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Coordenou A Comissão de Defesa Dos Direitos Humanos Daqui da Assembleia Legislativa Nani Monteiro Garantindo assim Também Esse espaço De acolhimento E de compreensão Da Do Legislativo Como um espaço De atendimento Às familiares Vítimas de violência Então O dia 14 também Assim como aprovamos Nessa casa É o dia Estadual Das defensoras E dos defensores De direitos humanos Então Que a gente possa seguir Em busca de justiça Para Marielle Anderson Mas entendendo Que seis anos Sem sabermos Quem mandou Matar a Marielle E por que É Sem dúvida nenhuma Um risco Para a democracia Brasileira Um risco Para o trabalho Que desenvolvemos Todos os dias Dentro dos parlamentos Do Brasil E do estado Do Rio de Janeiro Então sigamos Perguntando Quem mandou Matar a Marielle E por que E exigindo Justiça Para hoje Para agora Então E não havendo mais Oradores inscritos A presidência Encerra A presente sessão Agradecendo Aos funcionários E as funcionárias Da casa Que também estiveram Aqui conosco Muito obrigada Obrigado Obrigado Obrigado